Música Havendo número legal, pedimos a proteção e as bênçãos de Deus para declararmos aberta a presente sessão. Senhor secretário, procederá a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 43ª sessão ordinária do 1º período legislativo ordinário, da 4ª sessão legislativa, 16ª legislatura. Realizada no dia 17 de maio de 2016, sob a presidência do vereador Ailton Araújo, presidente secretariado pelos vereadores Pedro Paulo e Paulo Rinque, 1º e 2º secretários, respectivamente. Havendo número regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, o senhor 2º secretário leu a ata da sessão anterior, que foi aprovada pelo senhor 1º secretário, foi lido o seguinte expediente. Projetos de lei dos vereadores Bruno Pessuti, 14 de 17 de 2016, que declara de utilidade pública a sessão dos funcionários da Secretaria de Estado da Agricultura. Tiago Gewehr, 5, 62 de 2016, que inclui no site eletrônico da Câmara Municipal do Curitiba, dispositivo que permita o acesso de pessoas com deficiência visual e ou auditiva a todo o conteúdo publicado. 5, 61 de 2016, que dispõe sobre a obrigatoriedade de shopping centers, hipermercados, lojas e estabelecimentos assemelhados que possuam escadas rolantes no âmbito do município de Curitiba, a informarem os clientes sobre os riscos decorrentes de sua utilização. de diversos vereadores, 5, 63 de 2016, que dispõe sobre o sistema de transporte privado individual a partir de compartilhamento de veículos, emenda modificativa do vereador Chicarelli, 34, 18 de 2016, proposição 5, 5, 6, 16, substitutivo geral do vereador Chicarelli, 31, 19, 16, a proposição 5, 5, 6, 16, requerimentos de justificativa de falta às sessões por doença no julgá-la e representação oficial do vereador Mauro Inácio, 56, 39, 16, a segunda chamada da sessão do dia 11 de maio, 16, de pedido de informações oficiais ao município, vereador Mauro Inácio, 62, 180, 216, sobre a previsão de recursos do vereador Mauro, do vereador, recursos na LDO 2017, para elaboração do projeto de duplicação ou ampliação do viaduto Orleans, sobre a BR-277, rodovia do café, que faz a ligação entre as avenidas, vereador Tualdo Tullio e a rua João Falars, nos bairros São Brás e Orleans, de retirada de proposição sem parecer ou com parecer contrário do vereador Paulo Rinque, 72, 29, 2016, da proposição 14, 16, 16, de votos de pesar, vereador Jorge Bernardes, 78, 36, 16, a família da senhora Marli Nunes Monteiro. Senhor presidente, informou que as proposições lidas terão encaminhamento regimental e as que dependem de deliberação plenária serão apreciadas na segunda parte da ordem do dia. No horário do pequeno expediente, usaram da palavra os vereadores. Jorge Bernardes reportou seu projeto do metrô em Curitiba, questionando o discurso midiático do secretário de Planejamento, Fábio Scatolin, que afirmou acreditar na efetividade do apoio do atual presidente de exercício neste investimento. O professor Galdino solicitou à mesa a tramitação do projeto de sua autoria, que trata da obrigatoriedade de instalação de telhados verdes, destacando a necessidade de aprovar matérias que incentivem o desenvolvimento ecológico e de sustentabilidade da cidade. A professora Josete fez algumas considerações a respeito do que está ocorrendo no país, enfatizando que todas as ações de combate à corrupção devem continuar, bem como as reformas estruturais. A ordem do dia, estavam presentes os seguintes vereadores. Houve quórum com a presença de 37 vereadores, conforme painel eletrônico. Entrou em primeiro turno, regime de urgência, a discussão do projeto de lei nº 556-2016, que altera os anexos 2 e 3 da Lei 9462, de 23 de dezembro de 1998, à Lei 14.168, de 4 de dezembro de 2012, que dispõe sobre o plano de remuneração dos servidores da Câmara Municipal de Curitiba e da Providências Correlatas, pareceres das comissões competentes, publicados no Diário da Câmara. O senhor primeiro secretário leu o substitutivo geral 31 de dezembro de 2016 e emendas substitutivas 35 de dezembro de 2016 e modificativa 34 de dezembro de 2016. O senhor presidente submeteu ao plenário a apreciação das emendas apresentadas após o trâmite legal, o que em votação simbólica foi aprovada. Na discussão, usaram da palavra os vereadores. Chicarelli mencionou algumas recomendações apontadas pela pró-júris. A seguir, justificou a apresentação do substitutivo geral. Na discussão, usaram da palavra o vereador Chicarelli, mencionou algumas recomendações apontadas, que assegura a preservação de todos os direitos aos atuais ocupantes dos cargos que serão extintos. Foi aparteado pelo vereador professor Galdino. O professor Galdino criticou a apresentação do projeto em regime de urgência, afirmando que esta proposta deveria ser amplamente discutida nas comissões da Casa. Ao terminar, disse que este parlamento deve regulamentar o quadro de funcionários, que não está composto conforme determinação do Ministério Público. Foi aparteado pelo vereador Serginho do Posto. A professora Josete lamentou a apresentação da matéria em caráter de urgência, o que impede debate amplo por parte dos vereadores e das comissões da Casa. Ainda leu o trecho do parecer do pró-júris, que sugeriu o substitutivo geral. Em seguida, opôs-se à terceirização da segurança e dos serviços gerais, pois fere o princípio do acesso público, defendendo a realização de concurso. Foi aparteada pelo vereador Aldemir Manfrão. Jorge Bernardi disse que o poder de polícia só pode ser exercido por agente público. Em seguida, abordou a respeito da extinção de cargos, iniciativa que soa como um desrespeito às pessoas mais humildes, que não terão mais chance de participar de um concurso público para concorrer a uma vaga nesta Casa. Foi aparteada pelos vereadores professor Galdino, Chico do Beraba e Chicarelli. Assumiu a presidência o vereador Felipe Braga Cortes, primeiro vice-presidente. Foi suspensa a sessão para a entrega de votos de congratulações e aplausos aos vencedores do primeiro concurso ASIC Games de Curitiba. Reaberta a sessão. Prosseguindo, a discussão usaram da tribuna os vereadores Pedro Paulo. Explicou que discorda do processo de terceirização debatido em nível federal. Esclareceu que esta matéria não pretende ampliar os serviços de terceirização, apenas visa garantir a continuidade da prestação dos serviços de limpeza e de segurança, cujo contrato com a empresa está afindando e, portanto, sendo necessária a realização de procedimento licitatório. Foi aparteado pelos vereadores Serginho do Posto, Noêmia Rocha, Jorge Bernardi e Elio Verbisque. Chico do Beraba rechaçou as ações do Executivo e do Legislativo no final da gestão, manifestando sua preocupação com a afirmação de novos contatos, pedindo pela derrubada da matéria. Foi aparteado pelos vereadores professor Galdino, Jorge Bernardi, Pedro Paulo, Chicarelli, Ailton Araújo e Aldemir Manfrão. Reassumiu a presidência o vereador Ailton Araújo, presidente. Em votação global e simbólica, o substitutivo geral, ressalvado às emendas, foi rejeitado conforme painel eletrônico. Em votação global e simbólica, o projeto original, ressalvado às emendas, foi aprovado conforme painel eletrônico. Em votação simbólica, a emenda substitutiva foi aprovada. Em votação simbólica, a emenda modificativa foi rejeitada conforme painel eletrônico. Justificou o voto o vereador Chicarelli. Esgotado o horário regimental. De acordo com o painel eletrônico, estavam presentes os seguintes vereadores. Ailton Araújo, Felipe Braga Cortes, Cristiano Santos, Pedro Paulo, Paulo Rink, Serginho do Posto, Dona Lourdes, Aladim Luciano, Aldemir Manfrão, Beto Moraes, Carla Pimentel, Chicarelli, Chico do Beraba, Colpani, Dirceu Moreira, Edson do Parolin, Giovanni Fernandes, Hélio Virbisc, Jair Marcelino, Johnny Sticca, Jorge Bernard, Mauro Inácio, Mestre Pop, Noêmia Rocha, Paulo Salamone, Piro Petruzielo, Professor Galdino, Professora Josete, Rogério Campos, Sabino Piccolo, Tiago Gevert, Tico Kuzma, Tito Zeglin, Toninho da Farmácia e Zé Maria. Estavam presentes 35 vereadores. O senhor presidente encerrou a sessão, convocando outra ordinária para a quarta-feira, dia 18 de maio, a hora regimental com a ordem do dia publicada no Diário da Câmara. Do que para constar nós, Maria Inês Rubel e Roseli Sauberlich, redatoras, lavramos a presente ata que, depois de lida e votada, será assinada pela Comissão Executiva. Está em discussão a ata que acaba de ser lida. Não havendo obrigações, declaramos-la aprovada. O senhor secretário fará a leitura dos requerimentos e do expediente. Iniciativa, vereadora Carla Pimentel, Cacá Pereira, Tiago Gevert, Giovanni Fernandes, solicita retirada a proposição 05-38-2016, que dispõe sobre a regulamentação do compartilhamento de automóveis, definido como serviço de locação automóveis para curto espaço de tempo. Será estimulado como meio de reduzir o número de veículos na circulação de outras providências. Chicarelli, dispõe sobre a proibição de empresas que têm o seu quadro societário, algum membro que tenha efetuado doações para candidatos ou partidos políticos, de participarem de licitações do município de Curitiba e das outras providências. Comissão de Legislação, Justiça e Redação, emenda supressiva ao projeto de lei ordinária nº 05-184-2014, iniciativa do vereador Jair Marcelino, que dispõe sobre o sistema de credenciamento para comercialização de cartão avulso do transporte coletivo no âmbito municipal de Curitiba, o vereador Luciano Moreira, justificou o não comparecimento do dia 11 de maio de 2016, o vereador Felipe Braga Cortes, solicitou informações acerca do contrato entre o partido firmado para as obras do estádio Joaquim Américo, para fins de realização do Copa do Mundo de 2014, Giovanni Fernandes, justificou o não comparecimento da sessão do dia 16 de maio de 2016, Jorge Bernardi, Dispõe sobre a política municipal de terapias integrativas e complementares para o atendimento à população no município. Mauro Inácio, institui o projeto de cidade limpa no âmbito municipal de Curitiba e da outras providências. Prefeito, autoriza o Poder Executivo Municipal a permutar com a SESB SA, Engenharia e Empreendimentos, áreas especificadas. Prefeito, solicita a anexação da documentação à proposição 013-001-2016. Tiago Gewehr, concede o utiliza da honorária de Curitiba, Sr. José Aldo da Silva Oliveira Júnior. Tiago Gewehr, declara a utilidade pública à Academia Brasileira de Canoagem, a Abracã. As proposições livres terão seu encaminhamento regimental, concessão daquelas que dependem da deliberação do plenário, as quais serão apreciadas na segunda parte da ordem do dia. Com a palavra, o primeiro ador escrito, o vereador Jorge Bernardi. Senhor presidente, senhores vereadores, o meu pronunciamento nesta manhã será sobre o Maio Amarelo. O que vem a ser esta campanha denominada de Maio Amarelo? é um evento a nível mundial que objetiva chamar a atenção da sociedade para os altos índices de acidentes e de mortes e feridos no trânsito. Só no Brasil, senhor presidente, No ano de 2015, nós tivemos 43 mil vítimas do trânsito, a grande maioria nas cidades, mas também um número elevado nas nossas rodovias. Aqui em Curitiba, senhor presidente, nós estamos tendo, felizmente, uma diminuição do número de vítimas. Em 2014, tivemos 226 pessoas que morreram nas nossas ruas vítimas do trânsito. E no ano de 2015, este número foi reduzido para 184 vítimas. Mesmo assim, é um número altamente elevado, um número que nós temos que baixar ainda mais, quem sabe reduzir a índices próximos do zero. Porque, além das pessoas que morrem no trânsito, tem aquelas que ficam feridas e que levam as sequelas para o resto da sua vida. O Maio Amarelo, ele propõe uma agenda positiva, em que as pessoas todas se envolvam na segurança viária. Motoristas, pedestres, ciclistas, motociclistas, enfim, a sociedade de um modo geral. E entre as ações que são feitas em muitas cidades, nós temos como concursos de fotografia, a revista Passatempo do DR do Distrito Federal destinou toda uma campanha voltada para a segurança no trânsito. também desafio e campanha junto a estudantes universitários. E o próprio Correio lançou um selo sobre o Maio Amarelo. Aqui em Curitiba, temos algumas questões a levantar. Ainda outro dia atrás, propusemos um pedido de informações para sabermos a quanto anda o trânsito de Curitiba. Se os mais de 65 milhões que foram arrecadados em 2015 e multas estão sendo aplicados na segurança do trânsito, em campanhas educativas. O que nós temos visto é que a Consilux, que é a empresa que comanda cerca de 250 equipamentos entre lombadas eletrônicas e radares, leva atualmente da população de Curitiba cerca de 6 milhões de reais. Essa empresa que já esteve envolvida em muitas fraudes, esteve envolvida em muitos problemas, não apenas no Paraná, em Curitiba, mas em todo o Brasil. Também nós observamos que ultimamente retornou a capital paranaense a indústria da multa. Ou seja, há uma preocupação do município em arrecadar e não em educar. E o que nós precisamos é de educação para o trânsito e não apenas a arrecadação, como nós temos observado. Eu já citei aqui, vários vereadores se posicionaram, apenas um semáforo, que na verdade é duplo, ali na Marechal Floriano, em pouco mais de dois meses, de dezembro a janeiro, a fevereiro deste ano, emitiu 27.616 multas. Em um outro semáforo, lá na linha verde, 9.060 multas. Então, senhor presidente, nós gostaríamos que a Prefeitura de Curitiba, o município de Curitiba, se empenhasse em efetivamente educar a população para a segurança no trânsito. E não, como nós estamos vendo, a nossa cidade sendo transformada a administração numa verdadeira indústria da multa. E nesse sentido, eu conclamo a todos os senhores vereadores para aderirem a esta campanha do Maio Amarelo, ou seja, da educação para o trânsito, para que tenhamos uma sociedade melhor. Muito obrigado. Próximo orador inscrito, vereador, professor Galdino. Bom dia a todos. Bom dia a eleitora, o eleitor Galdino, que nos acompanha através da rede global de computadores. Hoje vamos falar sobre dumping. Os apoiadores do Uber estão crescendo entre os vereadores desta casa legislativa. No início, era apenas quatro. Segundo o jornal A Gazeta do Povo, o número já subiu para 10, 15, 17. Um crescimento vertiginoso. No meu caso, ainda estou apoiando os taxistas. Estarei com eles até o final. Não arredarei pé e, se o barco dos taxistas afundar, serei o último a deixar a embarcação. O projeto assinado por 17 vereadores mostra que o Uber contaminou parte desta casa de leis. Mas, sinceramente, senhoras e senhores vereadores, espero que o vírus do Uber não se alastre nesta casa de leis. Cresceu, mas vamos colocar um torniquete para não se alastrar. Tenham feito com a intenção única de trazer a discussão ao plenário. Então, isso seria muito interessante. O que? Que a maioria dos 13 novatos que assinaram a proposição que libera o aplicativo. Então, para trazer para o plenário, para o debate, é saudável, é importante. O que seria saudável para a nossa cidade, inclusive. O número de defensores dos taxistas nesta casa de leis continua alto. 21. Torço para que continue assim, para que os taxistas mantenham o status quo. dos motoristas oficiais da República de Curitiba. Na verdade, o Uber é uma ameaça para a categoria dos taxistas, que poderá ser extinta pela ação predatória do capital estrangeiro, que está praticando um terço abaixo do preço, ou preço baixo, né? Agora, é que irá triplicar, até mesmo quadriplicar, quadriplicar aí, quando estiver estabelecida a nossa capital. A força do Uber é tão forte que há um lobista aqui dentro, aqui nos bastidores da Câmara Municipal de Curitiba, conversando... Tem, Chico do Uberaba? Tem um lobista aqui dentro da Câmara Municipal de Curitiba, conversando com os vereadores, mapeando quem são os simpáticos ao aplicativo e quem são os contrários. Atrevo-me a dizer que eles poderão realmente até oferecer ajuda financeira para alguns parlamentares. Em São Paulo, a cunhada de uma amiga testou o uso do Uber. Na primeira vez, pagou 150 reais da casa dela para ir até o aeroporto. Da casa dela, da mãe dela, até o aeroporto. Então, ela continuou usando até a semana passada. Dia das mães, né? Aí cobraram 300 reais pelo mesmo trajeto. Em menos de um mês, o preço subiu 100%. One hundred percent. O valor ficou mais caro do que andar de táxi. Isso mostra que o Uber está fazendo dumping aqui em Curitiba. O Uber começa com preços baixos e, quando, ao dominar o mercado, cobra preços abusivos. Então, senhoras e senhores, depois, se tiver alguma dúvida sobre o dumping, entra no Google ou peça para os seus assessores entrarem para esmiuçar. Exatamente. Ver o que é o dumping. Quando eles chegam, principalmente, em um país estrangeiro, então, coloca aquele produto com preço atrativo, preço baixo, e depois, quando domina o mercado, aí, como muitos falam, cartéis, domina o mercado, então, eles colocam o preço que eles querem. É isso aí, senhoras e senhores. Muito bom dia a todos. Obrigado. Próximo vereador escrito, vereador Tico Kuzma. Abriu mão. Ah, o Parolino... Próximo vereador escrito, Felipe Braga Cortes. Abriu mão, Felipe? Abre mão. Abre mão. Então, próximo escrito, vereador Edson do Parolino. Felipe, Parolino se aberta. Ele está aí, olha. Bom, seu presidente, vereadores, eu, como representante da escola de samba, membro da escola de samba Mocidade Azul, a gente veio aqui hoje para fazer uma denúncia. E, na verdade, muito sério. A gente recebeu no e-mail da Câmara uma denúncia que a Fundação Cultural trouxe uma escola de samba da cidade de São Paulo, aqui para Curitiba, para pegar um patrocínio das empresas. E, sim, um e-mail que veio, diz que foi para diversos vereadores, até aí tudo bem da escola de samba vir. Mas o que deixa a gente chateado é que as escolas de samba aqui de Curitiba, elas ficam capengando para ganhar 30 mil, 50 mil, da Fundação Cultural, a lei proíbe, a lei barra tudo, não pode ter patrocínio. Daqui a pouco vem uma escola de samba lá de São Paulo e leva um monte de milhão para lá. Sabe? Então, a gente queria, assim, uma explicação da Fundação Cultural, porque veio uma denúncia, sabe? Veio uma denúncia, tudo bem que é do Shopping Total, que é patrocínio de empresa, mas a Fundação Cultural que está trazendo buscar esse recurso, quem está intermediando essa situação é a Fundação Cultural. Até aí, a gente não vê problema, mas seria bom também se eles dessem uma atenção, a mesma atenção que eles dão para a escola de São Paulo, eles podiam dar para as escolas de samba aqui de Curitiba, a mesma atenção. Podia dar a mesma atenção para arrumar patrocínios, não as escolas de samba ficarem capengando em cima da hora o prefeito soltar o dinheiro para fazer o carnaval, os pessoal ficarem humilhando para pegar o dinheiro. Isso é humilhação, chegar lá, nós não temos dinheiro nem para nós, aí a Fundação Cultural traz os caras lá de São Paulo para vir pegar patrocínio aqui, levar para São Paulo. Então, a gente fez um requerimento pedindo explicação para a Fundação Cultural. Por que eles, nós não? Sabe? Então, a gente ficou, as escolas de samba ficam meio indignadas, porque o pessoal vem lá de São Paulo, vai falar de Curitiba, lá em São Paulo, nós também não temos competência para falar de Curitiba aqui no carnaval de Curitiba. Tem muitas escolas de samba aqui que podem falar da cidade aqui também. Não precisa ser lá em São Paulo. Então, era esse o nosso desabafo aí e nós vamos fazer um requerimento pedindo explicação da Fundação Cultural. Encerrado o pequeno expediente, passamos a ordem do dia. Senhores vereadores, deverão registrar as suas presenças. É ruim escutar esse negócio e não responder nada. Não é verdade. Para registro, senhor presidente, Cacá Pereira. Para registro, com a palavra, vereador Cacá Pereira. Senhor presidente, quero registrar que no dia de ontem o prefeito Gustavo Frutti sancionou o projeto Moto Expert. Na ocasião também já foi fechado um convênio com os Correios e foi mostrado na ocasião toda a plataforma e todos os critérios que serão adotados, diga-se de passagem, completíssimo. agradeço e o prefeito Gustavo Frutti aos Correios e a CETRAN por esse projeto maravilhoso em prol da prevenção da vida. Senhores vereadores, registrando suas presenças. Para o registro, com a palavra, vereador Pedro Paulo. Presidente, saudação à mesa. Apenas para registrar, a resposta aos questionamentos do vereador Edson virão de forma oficial. Mas primeiro dizer que não corresponde à verdade dizer que o município estará bancando uma escola que está homenageando a cidade. O prefeito apenas recebeu de forma muito singela e feliz homenagem. Senhor presidente, a questão de privilégio agora se bate em prova. Não dê a palavra à vossa excelência. Por favor, com a palavra. É o informe. É o informe. Pode concluir. Apenas finalizando, o prefeito apenas recebeu de forma singela e feliz uma homenagem que a escola Nenê da Vila Matildo faz à cidade de Curitiba e as respostas virão de forma oficial, vereador. Está feito o registro de vossa excelência. Senhores vereadores, registrando suas presenças. Senhor secretário, falar a chamada dos vereadores. Vereador Bruno Pessuti, ausente de plenário. Vereador Helio Vibinski, ausente de plenário. Vereador Anomeia Rocha, ausente de plenário. Vereador Tiago Giver, ausente de plenário. Vereador Zé Maria, ausente de plenário. 33 presentes, senhor presidente. 33, senhores vereadores, enquanto se presentem, havendo colo para a continuidade dos trabalhos. Senhor secretário, fará a leitura do primeiro projeto da pauta. Projeto de lei originária número 005-056-2016, iniciativa comissão executiva, altera o anexo segundo e terceiro da lei 9.462, de 23 de dezembro de 1998, a lei número 14.168, de 4 de dezembro de 2012, que dispõe sobre o plano de remuneração dos servidores da Câmara Municipal de Curitiba e das outras providências correlatas, publicada a apresentação do Diário da Câmara, 92.63, de 9 de maio de 2016, publicada a instrução para os pareceres e emendas do Diário da Câmara, 92.67, de 13 de maio de 2016, regime de urgência, votação global e simbólica, aprovação Maria Simples, segundo turno. para discutir, senhor presidente. Em discussão. Para discutir, com a palavra o vereador e o professor Galdino. Na sequência, Chico do Belaraba, por gentileza, senhor presidente. Não tenho acordo de 10. Não tenho acordo de 10. mais uma vez, bom dia a todos. Mantendo o acordo do primeiro turno, 10 minutos, vereador. A implicação política da aprovação desse projeto vai nos perseguir por anos, senhoras e senhores. Nessa legislatura, nem vamos sentir tanto, mas a partir da próxima legislatura, esta casa legislativa ficará menor. Porque a decisão implicará no aumento da terceirização desta casa. Duvido que ocorra a decisão de utilizar os guardas municipais e policiais militares durante as sessões. Duvido que isso aí vai se concretizar. A terceirização aumentou na atual gestão do presidente Ailton Araújo, não é isso, presidente? E na anterior também, daqui do Salamuni. Nas anteriores de João do Suco ou do João de Rosso, a presença da terceirização era menor. De um lado, desouvimos um discurso e de outro, a presença ostensiva de seguranças em todas as entradas desse plenário ou daquele plenário do quarto andar, como se tivéssemos de temer contato com a população. Até entendo controles de números de comissionados aqui no Palácio Rio Branco. O que não aceito e acho que é extremamente rigoroso é a obrigatoriedade dos funcionários sem crachá terem de sair das dependências da Câmara Municipal de Curitiba para entrar no plenário. Tem que ficar dando a volta. porque tem vereador que precisa de um, dois assessores, tem outros que não precisam de ninguém, outros que precisam de mais. Eu acho que tem que ter um bom senso. Eu sei que tudo isso foi complicado e começado pelo professor Galdino, que a gente tem um trabalho diferenciado dos outros vereadores. Vossa senhora me permite uma parte? Na sequência. Tem vereadores aqui que tem aí cinco, seis pessoas no bairro, tem comitê de bairro, os assessores ficam tudo para os bairros. Eu não critico. Tem gabinete, tem que soltar o vereador sozinho ou então com um funcionário. Você acha que eu vou criticar os vereadores que só estão ali com um funcionário e os demais estão no bairro fazendo pré-campanha ou trabalhando para a população? Não, eu não estou preocupado com isso. Então entenda, senhoras e senhores vereadores. Entenda que tem uns vereadores que precisam desse trabalho no bairro, os outros não precisam. Entendeu? Tem que entender isso. Mas a regra é toda esquadrinhada, é limitada, é escalonada e fica dentro de uma caixinha. Não tem aquela visão de bom senso. Então tem que ter realmente. Se queremos chegar ao primeiro mundo como dizem, então volta a falar tem gabinete, só tem uma pessoa lá. Eu não estou criticando os demais. Que vá, que vá trabalhar para os bairros. Então cada um tem seu estilo de trabalhar. Eu sei que tem uns aí que estão se culpando, mas não estou falando. Eu não estou apontando o dedo. E o que eu acho que tudo isso é extremamente perigoso. É obrigatoriamente dos funcionários com crachá, como já disse. Isso também ocorre com alguns funcionários meus de ir no bairro de vez em quando. Vai ver o problema que é exigido, já que o vereador do bairro lá abandonou. Então nós vamos lá fazer essa cobertura, mas a maioria dos meus assessores ficam aqui realmente na Casa de Leis. Acontece com os outros vereadores também. E parece que a casa de vez em quando fica militarizada demais. Então tem dias que entra ali, sobe ali 10, 20, 30, 40, 50 pessoas. Outro dia fecha para meia dúzia de pessoas. Eu acho que não acho justo isso. Acho que tem que liberar para todos ou para ninguém. Com essas regras rígidas aí, querendo direcionar tudo com a mão de ferro. Eu acho que tem que ter essa flexibilidade. como aconteceu durante a ditadura militar. Tem a parte boa e a parte rígida. Então, na tentativa de falar de que há um grupo de vereadores como posição da mesa diretora, realmente é uma levandade extrema. A gente, pelo menos o professor Galdino, eu, se eu for normalmente dentro das normas habituais, se eu for criticar o presidente, eu não vou criticar o presidente em si. Eu vou criticar o presidente para si, não em si. Então, quero deixar bem claro para jornalista da casa e taquigrafia, tem dois tipos, tem o em si e para si. Eu, por exemplo, sou uma pessoa para si. Pode até consultar o Google depois, não sei se existe isso na internet. se não existir, eu vou explicar depois. Então, eu sou uma pessoa, o professor Galdino é uma pessoa para si. Existe aquele que é a pessoa em si. Não é? Então, se for criticar, que vamos criticar ideias, não a pessoa. Não é? Isso é importante. E, como eu disse, todos nós estamos terminando os nossos mandatos, queira ou não. E não temos a intenção de paralisar os trabalhos nessa casa de leis. Queremos a cidade avançando. O que acontece nesse projeto é que estamos discutindo diversos pontos polêmicos que estavam engasgados na nossa garganta. Talvez pela falta de diálogo da mesa executiva com todos os pares dessa casa de lei. então precisamos de mais diálogo. Como a falta de discussão desse projeto, por exemplo. Deveria ter mais diálogo. Que tentam empurrar a guela abaixo como se fôssemos massa de manobra. Eu sei que tem vereadores aí que apoiam o prefeito, que apoiam a mesa executiva, mas vamos discutir, rediscutir, rabiscar. Isso é muito importante. nós da oposição, não estamos aqui contra a mesa ou contra o Ailton Araújo. Quando eu falo no Ailton, eu lembro do Ailton Senna, por isso que tem um R no lugar do L de vez em quando. Nem contra o vereador Pedro Paulo ou Paulo Rique. Eu não tenho, sabe, eu não tenho contra, nada contra eles. Agora, vamos discutir, debater, confrontar ideias. A Julieta ali está me olhando com cara de piedade, mas eu não vou te criticar desta vez não, viu, Julieta. Nós queremos, entendeu, o ar da democracia circulando pelos corredores dessa casa legislativa, senhoras e senhores. Nós queremos que as portas fiquem abertas, as portas da presidência, abertas da presidência para discutir antecipadamente as proposições, senhor presidente. Principalmente as proposições polêmicas, como é o caso desse projeto. e como outros projetos que mudarão o panorama funcional desta casa de leis e também toda a Curitiba. Queremos nosso projeto chegando a esta casa de leis, discutindo, debatendo, como no caso dos telhados verdes que eu disse aqui ontem, quem, o vereador que estava aqui que prestou atenção sabe o que eu estou falando. Não queremos coveiros enterrando nossas proposições antes de chegar ao plenário. Então, aqui tem alguns vereadores que fazem o papel de coveiro. Acho que o dia que perder o emprego aqui de vereador será coveiro, que adora enterrar os projetos. Principalmente aqueles projetos bons, mas não porque tem que enterrar, mas por inveja, por ciúmes, porque não tem a capacidade de desenvolver um projeto como esse, então vamos lá cavar e enterrar o projeto dele. Mas vocês podem fazer isso, porque lá na frente ele vai surgir. Ou nas minhas mãos, ou nas mãos de outros vindouros vereadores. isso é uma vergonha, não é? Querer? Coveiros, vereadores coveiros. Imagina, tem aqui jornalista, imagina se chega na manchete da gazeta, vereadores coveiros. Aí, coveiros vem de morte, vem de fantasma, uuuuh, essa coisa toda, não é? Então, apenas porque tem desavenças políticas com o autor. O primeiro secretário tem uma ideia errada dos vereadores de oposição e de alguns vereadores da situação. Precisamos mudar isso aí. Então, se eu não gosto, por exemplo, do Giovanni Fernandes e ele usa uma gravata vermelha, já vou acusá-lo de petista, de comunista, de stalinista? Não. A professora Josete, por exemplo, não vem de vermelha, ela é stalinista, mas eu não fico criticando a pessoa em si, mas a ideia em si. E tem que ser criticada a ideia. Isso é importante, faz parte do parlamento. nos países europeus onde eu passei, é assim, tem aquela discussão fervorosa, mas raramente você vê alguém atacar alguém fisicamente ou atacar o pessoal. Se o cara é assim, se o cara é daquele jeito, se o cara é de outro jeito. Ataca-se as ideias para crescer junto. E nós aqui no Brasil olhamos lá como o primeiro mundo. Não é questão de primeiro mundo, é questão do o malandro lá não sobrevive, aqui sobrevive. A pessoa correta lá, o ser humano correto lá, aqui ele é um chato, ele é um idiota, ele é sacaneado todo o tempo. E lá não, ele é respeitado. Aqui é o, como diz, é o oba-oba, criticar a pessoa em si. Então, voltando ao assunto aí desse projeto, eu já peço antecipadamente 30 segundos para terminar, senhor presidente. Peço uma parte, nobre vereador. Então, eu vou ceder a parte, o Chico do Beraba pediu a parte, mas ele não está aqui, parece que outro vereador pediu. Bernadio, por favor. Termina com a parte. A audiência, debatendo esse projeto, lembrou muito bem de um desrespeito aos servidores desta casa, que obrigam eles a dar a volta, a andar, mesmo em dias de chuva, por fora aqui da casa, porque não deixam entrar aqui pelos corredores normais. isso só tem um aspecto positivo, que as pessoas se movimentam e fazem um pouco de exercício, mas sobre o ponto de vista do respeito ao trabalhador, ao cidadão, isso é uma humilhação. Então, eu quero dizer à vossa excelência que vou votar contra esse projeto, porque sou também contra esse nível de terceirização. Obrigado, em discussão. Para discutir, vereador Chico do Belaba, que tem se inscrito. Senhor presidente, já avistei que tem convidados hoje aí para ganhar tempo, eu vou abrir mão do meu espaço. Obrigado, senhor presidente. Vereador Pedro Paulo, também abre mão. Então, passamos para a votação. A orientação da maioria é o voto favorável. A orientação da oposição é não. Eu voto mais. Senhores vereadores, votando. pedimos aos senhores vereadores que registrem seus votos, por gentileza. votação encerrada. 19 votos sim, 1 abstenção, 5 não. Está aprovado o projeto. Próximo projeto. Projeto Eleordinária 5197-2015, Iniciativa Jário Campos, dispõe-se para o pagamento de multas para os invasores do transporte coletivo. Publicada a apresentação para esse eximento no Diário da Câmara, votação global e simbólica, aprovação maioria simples, redação para segundo turno. Presidente, em discussão. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. emeroe, 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 emeroe e emeroe, em husbandsel Nord john Wick. Vereadores votando. Senhor presidente, só para esclarecer, esses próximos projetos são segundo turno, foram sobejamente debatidos e a orientação é o voto favorável da maioria. Senhor presidente, só para esclarecer, esses próximos projetos são segundo turno, foram sobejantes e a orientação é o voto favorável da maioria. Bem imóvel, patrimônio público municipal por meio de procedimento licitatório, modalidade de concorrência, conforme especifica publicada a apresentação para esses meninos diários da Câmara, votação global e simbólica, aprovação maioria simples, segundo turno. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Senhor presidente, eu pedi a vossa excelência, o primeiro projeto que votamos, por um descuido meu aqui, eu votei favorável, gostaria que constatasse nas atas que eu votei ao contrário. Vereador, na hora da votação, vossa excelência deveria ter questionado. Retificação do voto, após a declaração, encerrado, votou outro projeto, está vencido. Obrigado. 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 Votação encerrada. 25 votos sim, 2 não, está aprovado. Para justificar o voto, senhor presidente. Para justificar o voto, com a palavra do vereador Chico do Belaba. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a imprensa, os convidados aqui no dia de hoje, nosso representante do DETRAN, eu votei contra a venda desse terreno, de mais um terreno da cidade de Curitiba, aonde eu não consigo entender, já há uma falta grande de espaço para a cidade de Curitiba. Quando se tem que se montar uma creche, uma unidade de saúde, ou uma praça, nós pedimos para a prefeitura de um espaço e ela nos diz que não tem espaço na cidade de Curitiba. E desde o início que eu entrei aqui, eu nunca vi uma gestão vender tanto terreno, tanto terreno, que nem essa do cidadão Gustavo Sumido Frutti. É difícil justificar o injustificável, senhor líder do prefeito Paulo Salamone. O prefeito que o senhor representa e que o senhor vem nessa tribuna aqui, que depois quando eu saio, o senhor diz que ele vem, fala, bate na mesa, e o senhor com a sua sapiência, defensor desse prefeito que está, que largou a cidade de Curitiba no completo abandono, está delapidando a cidade de Curitiba, acabando com os poucos imóveis que existem na cidade de Curitiba. Defender esse prefeito que aí está, que largou a saúde pública no caos que se encontra na cidade de hoje. Para ver a educação, que largou a educação também. Não tem espaço mais para a creche, não tem mais espaço para a unidade de saúde. E eles vêm e querem vender os únicos espaços que restam nessa cidade. Justificar a venda de imóvel para quê? Se nós queremos construir uma coisa aqui nessa cidade, nós temos que daqui a pouco ter que comprar terreno, porque essa gestão está acabando para dizer que tem que colocar dinheiro nos cofres para pagar as dívidas. Dívida do quê? Não se vê obra na cidade de Curitiba. Eu falo do meu beraba completo abandono. Salgado Filho, estão fazendo uma gambiarra na Salgado Filho, passando aquela maquininha recicladora lá para dizer que estão fazendo asfalto, só para enganar a torcida. Vender terreno para quê, Tércio? Para quê, Tércio? Para botar dinheiro no cofre do prefeito? Agora, essa semana, essa casa aqui liberou 54 milhões sem estar carimbado para o prefeito fazer o que ele quiser com os 54 milhões na cidade de Curitiba. Vergonhosamente, no final dessa gestão, no final de feira, querer arrumar dinheiro, vender os terrenos que nos restam da nossa cidade para colocar no cofre para dizer que tem que pagar a dívida. Dívida do que eu estou perguntando novamente? Se lá os buracos da rua, nos 75 barcos de Curitiba, estão de boca aberta os buracos das ruas, as praças no completo abandono, não tem segurança. Hoje você não consegue caminhar num parque com seu filho e com a sua esposa porque não tem segurança. vai no bosque do Papa, no bosque do Alemão, vai lá no bosque ucraniano, vê se você consegue caminhar depois das 18 horas, que é a hora que o trabalhador chega na sua casa, toma um banho e vai querer dar uma caminhada. Impossível! Impossível, senhores! Acabou que a guarda municipal não tem mais guarda, não tem mais efetivo, não tem mais roupa para dar, não tem mais viatura. E estão vendendo terreno para dizer que tem que pagar a conta, pagar a dívida que o prefeito anterior disse que deixou para essa gestão. Que dívida é esta, Paulo Salamuni, que o prefeito anterior deixou? Gostaria que se eu viesse falar aqui que o seu prefeito agora duplicou a dívida do município. Para quê? Quero ver justificar o injustificável. Terreno da cidade de Curitiba não se vende. tem que se guardar para os curitibanos, guardar para as necessidades, guardar para os postos de saúde, para as escolas, para as creches. Não se vende terreno para dizer que vai pagar a dívida dessa cidade. Fica aqui o meu voto contrário à venda de mais um terreno. Desde que entrei aqui, só se vende terreno, terreno, terreno e não se vê construção de nada. Registro, senhor presidente. Eu quero dar o voto com a palavra do vereador Paulo Salamuni. Enquanto o vereador se encaminha, eu gostaria de parabenizar o vereador Hélio Verbinski, o prefeito Gustavo, pelas obras na Salgado Filho, que está um espetáculo. Parabéns, Hélio, parabéns, prefeito. Registro, senhor presidente, Chico do Berava. Vossa Excelência já usou o microfone. O senhor não vai me conceder a palavra? Está com a palavra o vereador Paulo Salamuni. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, prezados com os cidadãos que nos visitam, servidores deste Legislativo. O duro é vir justificar o injustificável. O injustificável é justificar a justificativa do vereador Chico do Berava. Ele é impressionante. Ele não lê o projeto, que vota numa situação, acho que porque tem hoje uma plateia seleta, que ele quer dar impressão, que sabe das coisas. O terreno, este terreno, é de 183 metros quadrados. Não dá para construir absolutamente nada. E é uma função, e é uma função desta casa. É uma função desafetar, autorizar estas desafetações. São áreas que passam por todas as comissões permanentes. E seguramente, como o ilustre vereador faz parte de alguma comissão, e também se não faz pode participar de qualquer delas, para saber de que não sabe o que está falando aqui. Não leu o projeto. E depois vem aqui para justificar um voto contrário de uma área de 183 metros, uma cunha, que é um problema para a cidade. Não serve para fazer creche, não serve para fazer escola, não sabe o que diz, mas vem aqui e dá um ar de escândalo a uma atitude iminentemente administrativa, legislativa. E depois, para justificar uma desafetação de área, vem aqui falar do bosque, falar da segurança. Sai completamente do tema. E é todos os dias assim. Por isso que não tem crédito o que fala. E só fica testando a paciência dos seus colegas. Mas Rousseau já vacinou, presidente. E eu faço em homenagem a Vossa Excelência e aos colegas. Que a paciência é amarga, mas o fruto dela é doce. Não sabe o que diz, não sabe o que fala, justifica completamente fora de qualquer situação. Veio aqui para aparecer perante os senhores. Não sabe o que diz, não sabe o que fala, e não sabe o que votou. Senhor secretário, para a leitura do próximo projeto da pauta. Projeto Eleudinário 5.221 de 2015, Iniciativa Prefeito, desafeta e incorpora área de domínio público aos meios dominicais e autoriza o Poder Executivo a doar a COAB, conforme especifica publicada a apresentação para aparecer no meio do diário da Câmara, votação global e simbólica, aprovação maioria simples, segundo turno. Em discussão. Para discutir, senhor presidente. Para discutir com a palavra o vereador Chico do Belabo. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu vim justificar meu voto aqui, vou pedir para votar não mais uma vez, porque o vereador que me antecedeu aqui, ele tem uma mania de pegar uma retórica, aí ele vem na minha fala, para depois querer me rebater, ele não tem coragem de falar na frente. Ele sempre tem como privilégio que ele é o líder do prefeito e já combinado aqui com a mesa aqui, com essa história de líder, porque ele é um vereador igual como nós aí embaixo. Então ele levanta o dedinho, eu quero falar agora, presidente. E é assim que ele age, de uma forma desleal. O terreno que eu falei aqui atrás, talvez possa ser uma curvinha agora, mas um caminhão de curvas foi vendido aí atrás e o senhor não falou, o senhor não foi honesto. Entendeu? Dizer que eu tenho uma mania de vir aqui falar dos terrenos. terrenos e terrenos, como o da faculdade ali em cima, lá perto do shopping, do bariguinho lá embaixo, lá imenso, aqueles que vocês botaram no bolso do cidadão lá, de uma forma desleal para a cidade de Curitiba, o senhor não fala. Entendeu? É isso que tem que ser falado, Paulo Salamone, tem que ser honesto aqui em cima, Salamone. E não vir na retórica, dizer que o vereador veio aqui para querer se promover nas visitas. Eu não preciso, Paulo Salamone. O diretor do Detran que está aqui, eu sento na sala dele, ele é meu amigo de mais de 30 anos, Salamone. O Birajara que está aqui, que é do PSB, é meu amigo de mais de 20 anos. O Tércio de Foz do Iguaçu, meu amigo de mais de 30, de campanhas do Jaime Lerne, e de outros, Salamone. Eu não preciso vir aqui e ficar na frente dizendo para os meus amigos, Salamone. Agora você precisa, porque esse prefeito que está aí, esse incompetente do Gustavo Fruite, vem aqui vender os terrenos da nossa cidade. Entendeu? É fácil para você ficar aí pegando papelzinho e vir na minha retórica e querer me agredir, Salamone. Tem que ser honesto, Salamone. Você como líder desse prefeito Gustavo Sumido Fruite, que ninguém vê na cidade de Curitiba, que abandonou a cidade de Curitiba, deve estar dando aí uma pedalada fiscal mais de 200 milhões do IPMC. Isso não vai custar caro para a cidade de Curitiba. Só tem que ter coragem de vir aqui e falar aqui na frente, Salamone. Entendeu? Mas falar a verdade e não vir me agredir pelas costas. Tem que ter a humildade de usar essa tribuna aqui, e não pegar a retórica. Aprender. O senhor com todo o tempo de ter em casa aqui quer fazer discurso nas costas dos outros. Pouca vergonha, Salamone. Isso é um desrespeito para os demais vereadores dessa casa. Não precisa me aparecer para os convidados aqui, não. Se eu estou botando conta, é porque eu não concordo essa delapidação dos terrenos da cidade. Uma parte, vereador Chico do Beraba. Já não tem terreno. Na sequência, Rodino. Já não tem terreno. E o senhor Inaké vim aqui defender para vender os últimos que restam a cidade. Já não chegam os terrenos que o PT surrupiou na época que eles estavam aí na oposição. E tem terrenos e terrenos, Josete. Que eu provo por A mais B que o PT ajudou a vender em gestões anteriores aí. Tá? E eu sei que estou falando que tenho mais de 30 anos na casa, na política. Tá bom? Isso tem que ser falado a verdade. Agora eu vim aqui falar bonitinho porque o vereador Chico do Beraba não sabe o que fala. Tá desinformado. Desinformado o quê, Salamone? Desinformado a Vossa Excelência que está sentado todo dia lá com o Gustavo Sumido Fruit. Apresenta ele para a cidade um homem que não tem coragem de vir aqui na abertura dos trabalhos e nem no fechamento dos trabalhos da casa. Manda representante. Por quê? Os vereadores não vão vaiar ele como a sociedade está vaiando ali fora. mentiroso. Foi sábado ou logo para o Chico Ibaruguí? Falar de obra é só de mentiras, mentiras e mentiras. Senhor presidente, eu acho que está fora... Pedro PDT e o PT, Pedro. Está fora do tema, senhor presidente. Por que entende o vereador? 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 ...projeto aqui não vende esse terreno da cidade de Curitiba. Falta terreno! O senhor viveu a vida inteira, estava sentado no colo do Jaime Lerner, agora vem falar o quê, Salamone? Pare com isso, Salamone! Senhor presidente, se eu estou dando a resposta, está me ofendendo lá embaixo. O senhor não vem me chamar atenção, porque está me ofendendo lá debaixo, senhor presidente. Eu estou com o direito da palavra... está fora do tema, senhor presidente. Com a palavra, o vereador, professor Galdino. Muito obrigado, vereador Chico do Beraba. Chico do Beraba, me diz uma coisa, eu queria saber o porquê essa sangria desatada de ficar vendendo tudo, vendendo, parece fim de feira, vendendo todos os terrenos. Será por que erraram aquele cálculo de 150 milhões de reais? Foram 150 milhões de reais que erraram. será que faltou competência da administração do prefeito atual? O que houve esse desfalque aí? Errar 150 milhões de reais. Será porque estão caminhando para final de feira? Vender tudo, abaciada? É isso que eu gostaria de saber. Peço uma parte do vereador Chico do Beraba. Com a palavra ao nobre vereador Jorge Bernardi. Eu quero, inicialmente, agradecer o aparte, cumprimentar Vossa Excelência, que faz uma oposição consistente, séria, determinada nesta casa. E quero me solidarizar com Vossa Excelência, porque tem pessoas que estão aqui há décadas e não aprenderam que nós temos que discutir ideias e não ofender as pessoas pessoalmente. Temos que discutir conceitos e não fazer com que os nossos colegas de convivência diárias se tornem nossos adversários, nossos inimigos. Vossa Excelência tem uma retórica brilhante e isso ofende muitos daqueles que não têm argumentos e daí ofendem a sua pessoa, a sua personalidade. quero dizer, nobre vereador, que também votei contra aquele projeto, porque há muitas suspeitas sobre essas vendas. Nós temos sido alertados aqui pela diretoria legislativa e jurídica aqui da Câmara e vai vir um projeto aqui muito estranho nos próximos dias de venda de um terreno. Em relação a esse terreno que nós vamos votar agora, que é o repasse de uma área para a Coab, eu peço a Vossa Excelência e aos demais vereadores que votemos favoravelmente para solucionar o problema das famílias que estão lá nesta área ocupada pela Coab. Meus parabéns à Vossa Excelência e continue sendo assim, lutando com coragem, com determinação, como o vereador Edson do Parolin faz, como o vereador Ticarelli, o vereador Mestre Pop e outros vereadores desta casa que defendem as suas ideias com garra, com denodo, com coragem. Meus parabéns, vereador Chico do Beraba. Agradeço o nobre vereador Jorge Bernardi, ao nobre vereador Galdino também, preocupado com os terrenos, quando fala mais de 100 metros, vereador Galdino, lá no bairro do Beraba, Icaraí, Tiberê, tem gente que mora com terreno menos de 100 metros quadrados e vive muito bem. Então de repente quem mora no big de um apartamento não sabe o que é um terreno de 100 metros quadrados ou 120 metros quadrados. Uma parte e na sequência virador, por favor. Quem mora no big de um apartamento, sabe, lá no luxuoso apartamento que nunca saiu, como tem uns piados de apartamento aqui dentro, como tem o menino Winter Palacios, cadê o PIR aqui, o Winter Palacios? Agora virou defensor do Hélio Virbins, que agora aqui dentro, que engraçado, para ter conta que o Hélio não tem boca para dizer. Agora precisa de representante do Winter Palacios, aquele que vive na Assembleia, lá no Terminal de Contas, na Prefeitura, é o Winter Palacios aqui dentro. Então é fácil. Agora está muito bem representado o Hélio Virbins, quer dizer que agora um terreno desse que vai incorporar para a Coab e vai atender as famílias, esse sim é o verdadeiro terreno. Isso que tem que ser feito. Agora não vender para terceiros aí querer entregar de mão beijada no final de feira, final de governo, querer soltar para os demais, para as suas conversas, eu não vou dizer acertos, porque daí seria uma palavra meio talvez liviana, mas é muito estranho, senhoras e senhores. Final de gestão, querer delapidar os únicos terrenos que restam nessa cidade. Nobre vereadora Josete, por gentileza. Gostaria só de um esclarecimento, vereador. Permita uma parte depois. Por que que ontem o senhor não votou contrariamente ao projeto anterior e não fez esse debate? Hoje é segundo turno, daí me estranha a sua posição. A senhora é do PT, né? Aquele PT que acabou com o Brasil, né? A da Lava Jato, mas acho que a senhora não está na Lava Jato, porque a senhora parece uma pessoa gente boa. O senhor é uma pessoa muito coerente, meus parabéns. Eu vou responder. Vou responder só para a senhora, tá bom? Que eu creio que a senhora não está na Lava Jato, deve ser a única do PT que se salva, porque talvez seja aqui na nossa cidade, aqui. Vereador Chico, uma parte. Nobre vereador Elio Verbinski. Olha, vereador, para contribuir aí nesse debate, eu estou aqui pensando e eu sou presidente da Comissão de Urbanismo. Esse terreno que nós estamos discutindo passou por lá, é um pedido da Coab, é para regularizar uma área, quer dizer, tem toda a justificativa para que ele seja vendido. Isso faz parte do nosso trabalho aqui na Câmara de Curitiba. Então, eu acho que é um discurso fora de tempo, etc, mas enfim, o senhor faz o que achar melhor. Só um minutinho, só um minutinho, eu acho que o líder do prefeito aqui e a nobre vereador José estão passados. Eu já devolvo a palavra Hélio Verbinski, já devolvo. Quem quer se aparecer é a Vossa Excelência. Se o senhor quer aparecer, compre uma melancia grande, faça um colar assim, vem aqui à frente que ninguém vai olhar para o senhor. Ontem não houve essa votação, foi ontem, ontem, porque nós acabamos colocando um projeto na frente e foi ontem, não foi ontem, só para conhecimento dos senhores, está bom? Então dá licença e me respeite que eu estou na tribuna, Salamone. Falta o despreparo do senhor, o senhor quer se apresentar na frente dos convidados? Vai tomar um café lá com o magistrado, liga para ele, ele é gente boa, ele vai atender o senhor lá. Qualquer um dos senhores que estão aqui, vou atender, até aqui o major vai atender o senhor aqui, entendeu? Mas não vem que ele me atrapalha, Paulo Salamone. O senhor é uma pessoa educada, seu pai foi um professor de faculdade, puxa vida, Salamone, eu não estou reconhecendo o Salamone. O que está acontecendo? A convivência com o Gustavo Fruitt está deixando você desse jeito, o Paulo Salamone? Desculpa, nobre vereador Alivir Bisque, mas eu tinha que acalmar aqui o líder do prefeito. Vereador Tico, eu não preciso de advogado, aliás, eu queria me desculpar com os convidados aqui, o Marcos Tradi, o Binhara Schreiber, o Binhara é aquele outro que foi vereador e que tem um cartório lá na região do Uberaba. Então eu queria dizer a você, vereador, que eu não preciso de advogado e quando o senhor se refere a Salgado Filho, eu quero esclarecer que a Salgado Filho é uma contrapartida da Eletrolux, que vem sendo negociada pela prefeitura há mais de dois anos e meio, exatamente pelos estragos que eles causavam naqueles asfaltos lá com caminhões pesados e arrebentando os fios. Depois, com a participação dos três conselhos de segurança da região, isso foi discutido por mais de dois anos, inclusive com o envolvimento do Ministério Público. E essa obra está sendo supervisionada pela prefeitura e pela Eletrolux. Então, se o senhor vê algum problema quanto à qualidade da obra, pode denunciar, porque realmente o senhor tem razão, nós temos que questionar a prefeitura. Agora, quanto à construção, diz, e quanto ao trabalho, ele não pode ser desmerecido, que foi um trabalho de toda a população da região leste e dos três conselhos de segurança de lá. Com todo respeito, eu não preciso de advogado, eu sou vereador da cidade de Curitiba, da região leste e eu falo por mim mesmo. Temos que informar isso para o PIR, então para o PIR não atravessar, porque fica chato isso aí, né? Vim falar do Uberaba aqui, sendo que eu conheço o trabalho, o excelente trabalho na região lá, né? Então, mas é que ele fala, o PIR também fala e vaza, né? É assim, aqui ataca, vira as costas rapidinho para não escutar a retórica. Nobre vereador Ademir Manfron. Agradeço o nobre vereador Chico do Uberaba e assim mesmo, cada um de nós é cada um. Cada um trabalha da maneira que deve trabalhar, cada um defende aqui a comunidade do mesmo sistema e cada um vota com a sua consciência. Em estilo, assim, em parte, eu concordo muitas coisas com a vossa excelência, mas nós temos um monte de problema em Curitiba que vem vindo talvez de décadas aí e talvez do início da fundação da cidade. É alguma complementação e principalmente por causa do zoneamento de Curitiba. E tem algumas faixas que foram lá atrás automaticamente indenizadas, feita uma doação e sobrou uma pequena faixa e a preferência é sempre do proprietário do lado, enfim, aonde faz a união daquele pedacinho o vereador Chico. Então, tem coisas que até acho louvável pela parte administrativa do executivo e tem algumas coisas que na verdade muitas vezes deixam alguma dúvida, mas a dúvida depois geralmente as pessoas ou vereadores, qualquer vereador aqui ou das comissões fazem a visita e deixam muito transparente porque tudo passa pelo urbanismo, certo? Enfim, passa aqui pelas comissões e vem ao plenário. Mas o senhor tem muitas vezes razões e eu respeito a sua maneira de trabalhar porque você vem defender a tua tese e eu só fico triste quando existe esse bate-boca entre um vereador que está sentado na verdade aqui no banco junto com a tribuna porque a tribuna ela é valorizada ela é uma coisa diferenciada. Quem está na tribuna sempre, sempre tem razão porque além disso o presidente que dá a palavra a quem usa de fato a tribuna. Parabenizo o V. Exª. Eu votarei favorável a ele só para concluir isso, presidente. votarei favorável a esse projeto e sou muito amigo do V. Exª. e respeito a sua maneira de nos lizar aqui na Câmara Municipal. Eu só pediria aos senhores vereadores que se ativessem à matéria que todos esses 15 minutos apenas 3 minutos se ativeram ao assunto. Eu não vou nem responder a V. Exª. Não é, presidente? Vou deixar quieto, né? Quero agradecer ao nobre Ademir Manfron ao senhor com o tempo de casa o senhor sabe muito bem o que é um bem servível para o município que pode ser útil para o município e o que realmente pode ser vendido ou não mas aqui o que mais foi vendido até o dia de hoje que estou nessa casa aqui foram terrenos bons e bem localizados entendeu? É que poderia ser de utilidade é claro que a gente entende como o senhor acabou de falar agora é uma faixa que vai isso a gente entende que nem esse aqui vai atender a Coab eu tenho que votar esse sim é o verdadeiro projeto para se votar para atender a comunidade a Coab vai atender os moradores esse sim, Tércio entendeu? Você que vem da região de Foz do Iguaçu lá fez um brilhante trabalho hoje está em Quatro Barras está fazendo um brilhante trabalho hoje na cidade de Quatro Barras também né? então é essa a nossa preocupação então ninguém está aqui para querer se mostrar para querer se aparecer pelo contrário estou preocupado com a minha cidade eu fui eleito para atender a minha cidade eu não faço o jogo do rei não gente não faço o jogo do rei e não tenho preso com ninguém entendeu? não tenho preso com ninguém tá? então eu se eu devo satisfação é para a população de Curitiba é para o bem de Curitiba eu voto a favor não é eu vi que tem coisa errada eu não aceito e eu vou ouvir essa tribuna quantas vezes for possível peço desculpas aos meus amigos aqui mas a Câmara o senhor já conhece sabe como é que funciona estou aqui para atender a cidade de Curitiba obrigado continuem a discussão para discutir o vereador Pedro Paulo obrigado senhor presidente cinco minutos sem a parte a parte apenas para desculpa a expressão tirar a máscara do que falou o vereador Chico do Beraba aqui com todo respeito ao carnaval mas esse carnaval dele ele não se justifica me concede uma parte o senhor vai falar também não quer a retórica e respeito ao regimento também a outro covarde que veio falar para mostrar ali do que se trata este projeto porque aqui o costume dele é interromper de forma deseducada quem ocupa a tribuna por favor não lhe concedi a parte veja lá então do que se trata uma área um loteamento irregular em processo de regularização que fica no Beraba inclusive ele é Chico do Beraba mas não conhece direito do Beraba olha lá olha o tamanho do terreno marcado ele deve ter dois metros de largura na parte mais larga e termina em zero por que que precisa ser desafetado? apenas para complementar aquela rua garantir que esse terreno seja regular esse loteamento seja regularizado é uma transferência esse terreno foi avaliado em 11.800 reais mais ou menos é um terreno quem de nós construiria uma barraca tem espaço para se construir uma barraca num terreno de 2 metros e 20 de largura então não se justifica com todo respeito ao carnaval que é uma festa bonita mas esse carnaval que o vereador faz aqui é feio muito mais na presença de ilustres convidados parece que nós estamos aqui ao arrepio da lei parece que as comissões não trabalham não analisam não vão verificar não veem os documentos procuradoria parece que está brincando não fazendo o trabalho sério os documentos estão aqui vamos pedir para mostrar a foto colorida que também didaticamente é ser mais didático aqui porque o mapa talvez não seja compreensivo olha as casas a parte de cima onde está olha as casas o processo que está em regularização então a ideia é desafetar garantir o nome da aqui Vila Solitude 2 planta Evaristo Martins Franco apenas isso e a exemplo de outros projetos como este nós votamos um eles tem sido amplamente debatidos pelas comissões inclusive com pedido de informações quando há dúvidas com vinda de autoridades do município do executivo para as devidas explicações então é apenas isso e o seu minuto de fama caiu por terra vereador Chico porque não dá não dá para ser é inverdadeiro desta forma uma matéria tão simples e que diz respeito a interesses de dezenas de famílias que esperam esta medida para que os seus terrenos sejam regularizados continue discussão encerrada a discussão a orientação eu voto favorável de dezenas de famílias e que o seu minuto de famílias não dá para ser é encerrada a votação 25 votos sim está aprovado para justificar o voto seu presidente para justificar o voto com a palavra o vereador Chico do Berapa parabéns Pedro Paulo senhor presidente senhoras e senhores vereadores vocês puderam observar aqui que quem quer se aparecer é os líderes porque agora tem três líderes aqui o Salamone cansado de ser líder do prefeito agora pegou o ex-líder para colocar aqui para mim defender ontem ele era do PT hoje é do PDT o PT para não largar os cargos eles preferiram mudar de partido para agradar o rei isso que aconteceu a única que largou o cargo foi só a Miriam a vice-prefeita o resto fizeram o jogo do rei mas esses terrenos que estão falando aqui hoje é só a gota d'água só não estamos falando do terreno de hoje e eles sabem muito bem disso então eles têm a obrigação de vir aqui e defender o rei as vendas porque a campanha deles também está em jogo também eles sabem disso e Curitiba está de olho Curitiba está de olho nessa câmara aqui Curitiba está de olho nas coisas que estão acontecendo aqui nessa casa o tratoraço que está acontecendo nessa casa aqui é no tratoraço é essa mesa aqui Luiz Felipe Pedrinho Presidente se esconda aqui Sérginho sabe então eles sabem o que a gente está falando vereador com devido respeito a vossa excelência a vossa excelência justifica seu voto ou eu lhe corto a palavra peço a vossa excelência que justifique seu voto senão eu lhe corto a palavra em definitivo votei a favor porque a gente sabe que envolve famílias ali sim e o Pedro você que está mal informado Pedro aliás você eu ia te dizer uma palavra até um pouquinho mais ofensiva mas eu vou me poupar aqui pelos convidados entendeu em respeito aos convidados se alguém quer se aparecer que não sou eu não Pedro Paulo entendeu o senhor já tem essa mania o senhor já foi da oposição o senhor vem aqui deita e rola fala faz, acontece era o ex-líder prefeito salamune cansado já cansado de apanhar porque é difícil defender o indefensável então tem que chamar reforço aqui para vir essa tribuna mas fica aqui o meu voto eu votei favorável porque aí sim esse a gente entende que vai atender a população e não vai atender endereço de segundo e terceiro como aconteceu muito desde o início que eu entrei nessa casa aqui e não vou reforço não faço o jogo do rei eu fui eleito por Curitiba eu tenho que atender a nossa comunidade a nossa cidade de Curitiba Curitiba está clamando por falta de um gestor Curitiba está clamando por falta de cuidado mais de 5 mil moradores de rua senhoras e senhores nunca na história de Curitiba aconteceu isso e está acontecendo agora no completo abandono e não é só no centro não a cidade fede o centro fede as marquises andam os senhores à noite não existem mais controles é nojento é nojento o que a gente vê dessa gestão é lamentável senhoras e senhores mas essa é a realidade de Curitiba nunca Curitiba caiu tanto na história uma cidade que já foi exemplo para o primeiro mundo é Sabino Piclo foi a terceira melhor cidade do mundo para se morar vereador estou te explicando senhor presidente eu falei a vossa vossa excelência vossa excelência vossa excelência justifica o voto que não terá problema agora se vossa excelência se vossa excelência eu respeito desde que vossa excelência me respeite vossa excelência justifica o voto senão não levou boa palavra a vossa excelência é o senhor o senhor está fazendo o jogo do rei também infelizmente próximo vai justificar o voto senhor presidente Toninho da farmácia não próximo projeto é justificativo justificou o voto Toninho da farmácia próximo projeto próximo projeto projeto ele ordinária denominação de bem público não especificada 9 9 de 1 está bem justificado diga vereador não havia pedido para justificar o voto pode abrir mão posso posso abrir mão eu só queria deixar registrado posso passar então agradecemos a compreensão de vossa excelência e passamos para o registro do projeto é um projeto 5 projeto ele ordinária denominação de bem público não especificada iniciativa Sabino Piccolo denomina de Deusita Cardoso da Silva um dos julgadores do hospital ainda não nominado publicada a apresentação para esses examinados no diário da Câmara votação global e simbólica a aprovação maioria é simples segundo turno em discussão encerrada a discussão em votação orientação voto favorável senhores vereadores registrando o voto por gentileza fazer um registro para fazer um registro vereador Toninho da Farmácia só para deixar registrado aqui nessa casa legislativa que nesse projeto anterior que a Coab está recebendo esse terreno que está sendo desafiado para a Coab desde que nós entramos nessa casa nós entramos defendendo a regularização fundiária das áreas consolidadas e não regulamentadas de Curitiba então enquanto houver a possibilidade de defender o nosso povo a nossa gente a moradia o direito à moradia nós estaremos votando favorável tem encerrado a votação 22 de seus vereadores votaram com expressão sim está aprovado próximo projeto projeto ordinário eliminação de bem público não especificada iniciativa Tico Cusma denomina de professora Ana Maria Pelanda um dos logradores públicos da capital ainda não nominado publicada a apresentação pareceres e medos no diário da votação global e simbólica aprovação maioria simples segundo turno em discussão abre mão encerrada a discussão em votação orientação voto favorável senhores vereadores votando por gentileza votação encerrada 21 dos senhores vereadores votaram com expressão sim está aprovado próximo projeto projeto ordinário denominação de bem público não especificada iniciativa Tiago Gewehr denomina de Luiz César Miara um dos logradores públicos da capital ainda não nominado publicada a apresentação pareceres e medos no diário da câmara votação global e simbólica aprovação maioria simples segundo turno em discussão encerrada a discussão em votação voto favorável voto favorável não sejam não sejam não sejam em votação É encerrada a votação. 21 dos senhores vereadores votaram com a expressão sim, está aprovado. Quero pedir aos senhores vereadores que se o número de votantes for inferior a 20, caia a sessão. Projeto 8 da pauta. Projeto ele ordinária, cidadão honorário de Curitiba, iniciativa Pedro Paulo, concede o título de cidadã honorária de Curitiba, senhora Dagmar Nascimento. Publicada a apresentação, pareceres e emendas no Diário da Câmara, votação global e simbólica, aprovação maioria simples, segundo turno. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Senhoras e senhores vereadores, podem votar. Obrigado. 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 Encerrada a votação. 22 dos senhores vereadores votaram com a expressão sim, está aprovado. Próximo projeto. Projeto de decreto legislativo, prêmio profissional do ano, iniciativa comissão de educação, cultura e turismo, concede o prêmio profissional do ano ao senhor Abílio do Oliveira Santana e outros. Publicada a apresentação, pareceres e emendas no Diário da Câmara, votação global e simbólica, aprovação maioria simples, segundo turno. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Em discussão, em votação, em votação, em votação. Em votação, em votação, em votação. Em votação, em votação, em votação, em votação, em votação, Aristóteles, encerrada. Votação encerrada. 21 dos senhores vereadores votaram com a expressão sim, está aprovado. Projeto 10 Projeto ele ordinário Denominação de bem público não especificada 9.23.2015 Iniciativa Felipe Braga Cortes Denomina de Felipe Dyer Um dos lograduos públicos da capital ainda não nominado Publicada a apresentação para 6 minutos no Diário da Câmara Votação global e simbólica Aprovação Maria Simples Primeiro turno Em discussão Cerrada a discussão Em votação Eu deixo em função da presença Dos convidados eu deixo para o segundo turno A discussão Agradecemos Em votação os senhores vereadores Para registrar seus votos Em votação Lembrando essa homenagem É o nosso ex-colega Gilberto Dyer Vereador por iniciativa do Felipe Agradecemos 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 É encerrada a votação 24 senhores vereadores Voltaram para a Constituição O senhor está aprovado Próximo projeto Projeto de resolução 4.3.2015 Iniciativa Comissão Executiva Altero o anexo da resolução 3.27 de abril de 2015 Que dispõe sobre a quantificação e medidas de controle Dos cargos de provimento e comissão de estrutura De apoio parlamentar Dos gabinetes de vereadores e dos gabinetes Das lideranças partidárias da Câmara Municipal de Curitiba Para o ano 2015 Conforme determina a lei 10.131 E suas alterações Publicada a apresentação Para ser exibido No diário da Câmara Votação global e simbólica A aprovação maioria simples Primeiro turno Em discussão Senhor presidente Não há necessidade de discutir É que todo ano Se ratifica essa estrutura É a mesma existente Dos gabinetes atuais Cerrada a discussão Em votação 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 É encerrada a votação. É encerrada a discussão. É encerrada a discussão. Aprovado. Próximo. Cacá Pereira justifica o não comparecimento à sessão do dia extraordinário, dia 11 de maio. O vereador não compareceu por estar em atividade inerente ao mandato em audiência com o Ministério Público. Em votação, vereadores favoráveis permanentes com o Ministério Público aprovado. Bruno Pessuti justifica o não comparecimento à segunda chamada da sessão do dia 9 de maio. O vereador tinha entrevista marcada às 12h15 na rádio Barigui. E a sessão prolongou-se, por isso não respondeu. Em votação, vereadores favoráveis permanentes com o Ministério Público aprovado. Bruno Pessuti justifica o não comparecimento à segunda chamada da sessão do dia 11 de maio. Tinha uma reunião agendada com a CETRAN, 14h, para tratar de assuntos de interesse dos moradores do bairro Hugo Lange e Cabral. Em votação, vereadores favoráveis permanentes com o Ministério Público aprovado. Paulo Salamuni justifica o não comparecimento à primeira chamada da sessão plenária do dia 9 de maio. O vereador, na qualidade de líder do prefeito, participou da entrega do estudo técnico elaborado pelo Grupo Técnico de Trabalho e Estudo da Associação dos Procuradores do Ministério Público de Curitiba para o prefeito Gustavo Fuit. Em votação, seus vereadores favoráveis permanentes com o Ministério Público aprovado. Paulo Salamuni, votos de congratulações e aplausos ao Instituto Histórico e Geográfico do Paraná. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, vereadores favoráveis permanentes com o Ministério Público aprovado. Felipe Braga Cortes, votos de congratulações e aplausos ao Sindicato da Indústria da Constituição Civil do Estado do Paraná, Sinduscom. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, vereadores favoráveis permanentes com o Ministério Público aprovado. Dilsen Moreira, votos de congratulações e aplausos à Clínica Adventista de Curitiba. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, vereadores favoráveis permanentes com o Ministério Público aprovado. Encerrada a votos, senhor. Registro a casa, senhor presidente. Para o registro, com a palavra o vereador Chico do Beraba. Gostaria de registrar aqui a presença do professor Gilson Eloy Mafusa, do Ministério da Educação, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que nos acompanham na manhã de hoje, nos nossos trabalhos aqui, o professor Gilson, da UFPR. Está encerrada a ordem do dia, passamos à tribuna livre. O horário da tribuna livre está destinado ao senhor Marcos Elias Trade da Silva, diretor-geral do DETRAN Paraná. Convidamos o vereador Sérgio do Poço para que faça a saudação. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos os convidados. Sejam muito bem-vindos. Na Câmara Municipal de Curitiba, esta é a dinâmica da casa. E, às vezes, as teses e antítese são criadas para que a gente tenha síntese. Mas, enfim, sejam muito bem-vindos. Eu, com muita honra, fiz o convite ao diretor-geral do DETRAN, o doutor Marcos Elias Trade. Em meu nome e nome da bancada do PSDB, composta pelo vereador Edson Parolin, vereador Beto Moraes, vereador professor Galdino. E hoje ele falará um pouco dos avanços que nós tivemos do DETRAN nesses últimos cinco anos administrados por ele e sua equipe. Eu também farei a nominação das pessoas que acompanham ele, até para que os vereadores os conheçam. E pediria aos colegas vereadores que pudessem ficar em suas bancadas, porque os números que o DETRAN vai ser apresentado são números robustos, expressivos, demonstram uma administração muito séria por parte de toda essa equipe que está presente e demonstra a forma que o Marcos Trade vem administrando, por onde passou, tem deixado bons exemplos da boa administração. Falando rapidamente do currículo do doutor Marcos, é funcionário público estadual desde 1984, também foi presidente da CODAPAR, diretor do Polo Regional de Pesquisas do IAPAR, grupo de planejamento do CIMEPAR, formado em zootecnia, é mestre e doutor da Universidade Federal do Paraná e professor da Universidade Católica PUC. Também foi diretor, muitos de vocês o conheceram, quando foi diretor, e criou o departamento de fauna e flora no município de Curitiba. Teve uma boa gestão nesse departamento, onde avançou, e muito, principalmente, nos espaços públicos do nosso município. Um exemplo, o passeio público. Mas, rapidamente, eu vou citar as pessoas que estão acompanhando, e faço uma homenagem singela à senhora Márcia Trade, esposa, aos filhos Renata e Leonardo, também cumprimentar o chefe de gabinete, José Carlos Moleta, também cumprimentando o major da assessoria militar do DETRAN, o senhor Fernando Clempis, isso, Polícia Militar do Estado do Paraná, a senhora Alexandra Barbosa Campos, corrigedora do DETRAN, a senhora Jussara Ribeiro, assessora de planejamento, o senhor Juarez Roslindo, chefia de habilitação, e Gisele Chaffa, assessora jurídica, Luciano Prestes, presidente da comissão de leilão, Marli Bagagini, isso, desculpe, Marli, coordenadora de infrações, o senhor Moisés Wenger, coordenador da JARI, a senhora Fabiana Almeida, coordenadora de recursos humanos, Erivelto do Carmo, coordenador de veículos, o senhor Rafael Benvenuti, coordenador de informática, Paulo Costa Pinto, coordenador de engenharia DETRAN, Núria Bianco, coordenadora de comunicação do DETRAN, o senhor Ubirajara Schreiber, já conhecido por muitos aqui, diretor de gestão, Marco Aurélio Barbosa, diretor de tecnologia do DETRAN, Tércio Albuquerque, diretor de operações, José Carlos de Souza, ouvidor do DETRAN, e Ábido Tarmini, assessor operacional. Sejam muito bem-vindos, se esqueci algum nome que não foi citado aqui, da mesma forma, se sintam cumprimentados por esta casa. Mas, a palavra do doutor Marcos, os números que nos trazem aqui são números importantes, porque o DETRAN está instalado em 100 municípios de Curitiba, com 100 unidades. O DETRAN, a partir do ano passado, o DETRAN Paraná, ele é o presidente do Conselho dos DETRANs Brasil, teve o primeiro fórum, ou Congresso Nacional dos DETRANs, no ano passado, em 2015. E isso também nos dá uma tranquilidade, que a gestão desta autarquia, Marcos, que você faz a gestão como diretor-presidente, diretor-geral, melhor dizendo, está em boas mãos. Nós percebemos que a dinâmica, hoje, de você fazer uma habilitação, revalidar, mudou muito. Isso facilitou também as vidas dos cidadãos que precisam, principalmente os paranaenses em geral, que precisam ter sua habilitação. Precisa fazer a transferência dos veículos. E o DETRAN, ele segue todas as normas do Código Brasileiro de Trânsito. É muito importante também trazer esse dado, que os DETRANs, de forma geral, no Brasil, têm a constituição maior, que é o Código Nacional, mas a dinâmica administrativa e o ritmo de trabalho que é colocado, vai muito do gestor que está frente à pasta. Então, fica aqui o meu cumprimento em nome de todos os vereadores. Depois, todos terão a oportunidade de fazer alguns questionamentos e perguntas. Você está com a palavra. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, senhor presidente. Concedemos a palavra ao senhor Marcos Elias Tradi da Silva, diretor-geral do DETRAN, para que faça a prestação de contas e a apresentação de novos projetos nos últimos dois anos. Muito bom dia a todos, senhores vereadores, os nossos componentes da mesa, nosso presidente, Ailton Araújo, primeiro vice-presidente, meu amigo Felipe Braga Cortes, o segundo vice-presidente, Cristiano Santos, vereador Pelo Paulo, também com uma história muito grande nessa Casa de Leis aqui de Curitiba, vereador Paulo Rinque, ao Serginho do Posto, o meu agradecimento pela abertura desse espaço, mais um espaço que me foi aberto aqui com muita honra para trazer alguns dados agora do DETRAN do Paraná. Já estive aqui no passado também tratando desse assunto. A ilustre vereadora Dona Lourdes, eu queria inicialmente também agradecer a minha família que está aqui presente, aos nossos diretores e todos aqueles que estão coordenando, estão trabalhando conosco na administração do DETRAN do Estado do Paraná desde janeiro de 2011. Aos nossos funcionários também, um louvor especial pelo fato de estarem se empenhando muito para cumprir com a missão que lhes foi conferida quando da ocorrência dos concursos públicos, do ingresso desses funcionários por concurso público e isso nos traz muito orgulho porque o DETRAN do Paraná tem sido referência nacional em muitas questões que envolvem a eficiência, mas fundamentalmente em muitas questões que envolvem a boa prestação de serviços para os cidadãos paranaenses. Eu queria dizer também que eu fico muito à vontade aqui nessa casa porque aqui estive quando era diretor do departamento de zoológico que nós transformamos em departamento de fauna, quando nós aqui lançamos a rede de proteção animal da cidade de Curitiba que até hoje prospera, que foi uma iniciativa interessante e que contou com a colaboração dos senhores na reorganização do nosso departamento que passou a ser departamento de fauna. Quando recebi aqui uma homenagem muito importante que foi o prêmio de ecologia e ambientalismo por uma indicação do nosso vereador Ângelo da Farmácia e quando estive aqui também por indicação do vereador Caíco Ferrante recebendo o título de cidadão honorário da cidade de Curitiba porque sou carioca e já estou aqui há 32 anos tentando trabalhar um pouco pela cidade e pelos meus companheiros que aqui estão também na atividade de vereadores. Eu queria trazer aqui uma rápida exposição que foi feita para apresentar hoje aqui que é um balanço de algumas das atividades do Detran do Paraná e que traz alguns avanços e algumas realizações da nossa administração da administração Beto Richa também obviamente no governo do estado do Paraná. Próximo, por favor. Nós tivemos aqui uma evolução significativa principalmente com investimentos que foram feitos em tecnologia da informação aqui está o Rafael aqui está o doutor Marco Aurélio também que é diretor da área e que isso nos fez dar um salto qualitativo no atendimento aos cidadãos trazendo facilidades e serviços cada vez mais ágeis com o menor deslocamento de todos com o mínimo de atendimento de balcão e fizemos isso com um nível de segurança muito grande tivemos muito poucos problemas em relação à segurança e isso nos fez registrar números o próximo, por favor eu não consigo passar os slides aqui importantes e passamos também a investir muito e de forma significativa nas nossas unidades porque quando nós recebemos o Detran lá em janeiro primeiro de janeiro de 2010 nós verificamos um clima institucional muito pesado as pessoas os nossos funcionários com uma falta de expectativa muito grande em função do fato de nós termos verificado um abandono muito grande das instalações do Detran nós temos das 101 unidades 75 ou 76 unidades que são próprias do Detran já reformamos 66 unidades e chegaremos até 2017 com todas as nossas unidades reformadas prontas e adaptadas adequadas melhor dizendo as questões que envolvem mobilidade a mobilidade necessária de todos e fizemos investimentos significativos também naquilo que diz respeito as ações internas para os funcionários do Detran isso nós não temos dúvida eu queria trazer um vídeo rápido aqui que é um vídeo que nós fizemos publicitário mas que traz algumas características interessantes desse período que já resume um pouco a minha fala já que eu tenho tão pouco tempo para conversar eu prefiro usar o meu tempo para debater com os senhores pois não pode botar o vídeo por favor sabe o que o Detran andou fazendo nos últimos 5 anos? eu vou te contar sistema de vistoria digital inédito no Brasil Detran Fácil para você acessar vários serviços pela internet ou autoatendimento 23 milhões em reformas e melhorias em 66 unidades redução da espera pelo exame prático de direção reciclagem de veículos apreendidos e abandonados 40 milhões investidos em sinalização viária escola pública de trânsito para cidadãos de todo o Paraná 100% dos computadores substituídos e valorização dos servidores para atender você melhor pois é foram só 5 anos mas foram 5 anos sem estacionar bom nós nesses 5 anos nós graças a Deus batemos recordes de vários investimentos em várias áreas eu costumo dizer aos nossos colaboradores aos nossos gestores que nós temos um processo de evolução contínua da frota em função desse processo contínuo de evolução de frota que nós não conseguimos administrar de forma muito competente e principalmente também em relação ao trânsito que nos assola nos grandes centros urbanos e Curitiba não fica longe disso também como grande cidade e que possui uma frota de veículos significativa que nós temos como órgão executivo de trânsito do estado e como autoridade máxima do trânsito do estado do Paraná nós temos que enviar esforço para tentar fazer com que o nosso trânsito se não tenha um fluxo maior em função também de questões que envolvem planejamento urbano que nós tenhamos um trânsito seguro e assim temos feito nós temos números significativos na área de veículos no estado do Paraná é a terceira frota do país e gradativamente nós avançamos para os grandes centros com uma condição de pouco controle dos veículos e para isso também nós temos um projeto que já chegou a ser muito bem avaliado em nível nacional também que ele envolve o processo de chipagem dos veículos que já é uma determinação da resolução que diz respeito ao CINIAV que é do Conselho Nacional de Trânsito e nós levamos inovações tecnológicas através da nossa equipe para o governo federal que pretende lançar o projeto também em nível nacional próximo por favor os grandes avanços que nós tivemos também nos serviços isso tem é demonstrado por esse gráfico que está aqui que nós já executamos até abril até a data próxima agora de 2016 4 milhões e 98 mil serviços através dos serviços do Detran Fácil que é a marca que nós estabelecemos para o projeto que cujo nome já indica facilitou e tem facilitado cada vez mais a vida dos cidadãos e nós vamos continuar avançando nisso o próximo por favor uma outra questão importante é que durante o processo de transferência de veículos não se fazia uma vistoria evidente nem o Detran nem os despachantes que são responsáveis por cerca de 70% dos processos de veículos que chegam ao Detran nós não tínhamos um modelo de vistoria adequado nós criamos com a nossa área de tecnologia e com a companhia de informática e informações do Paraná que é a nossa CDPAR um modelo de vistoria digital que em tempo real é transmitida essa vistoria para o nosso banco de dados e assim nós temos um processo gradativo de melhoria da eficiência e da celeridade na impressão do documento do veículo que é o seu CRV e o CRLV isso tem facilitado muito a vida de todos nós e aí sim hoje nós temos um serviço que tem sido feito por todos os despachantes e que nós vamos também executar esse serviço nos 225 postos de atendimento que nós temos vinculados ao Detran do Paraná em convênio com as prefeituras é um modelo totalmente público que nós criamos aqui enquanto outros estados resolveram partir para um processo de terceirização de serviços e esse serviço tem um custo baixíssimo é apenas uma taxa que é cobrada que já existia obviamente para isso e isso fez com que nós tivéssemos uma outra dinâmica com garantia e mais segurança para o cidadão do Paraná o próximo também temos uma obrigação importante com a área de educação para o trânsito estamos no Maio Amarelo com uma campanha sensacional que envolve todas as nossas CD Trans que envolve a sociedade organizada eu vi alguns vereadores inclusive com o botãozinho do Maio Amarelo que é uma campanha pontual mas que o Detran do Paraná vem executando ações de educação para o trânsito faz 5 anos com investimentos significativos nós já chegamos a 92 ou 93 milhões de investimentos seja na área de comunicação seja na área da escola pública de trânsito nós temos um modelo de escola pública por videoconferência com 16 estúdios já estruturados e 64 salas de videoconferência no interior do estado e ali nós qualificamos funcionários recebemos professores de escolas municipais recebemos os nossos amigos da polícia militar para cursos de qualificação contínua os nossos agentes de trânsito que já passaram por processo de qualificação para que haja o menor índice de perdas de altos de infração por inconsistência e mais dois minutos presidente se eu posso usar mais dois minutos ah mais cinco então tá bom eu fico mais à vontade então nós temos esse modelo de escola pública de trânsito que é uma determinação do código de trânsito brasileiro e o Paraná por determinação do nosso governador Beto Rich investe religiosamente os recursos que arrecada com as infrações de trânsito na razão direta da participação percentual do DETRAN nesse processo em atividades de educação para o trânsito em atividades de segurança viária que fundamentalmente envolvem a sinalização viária municipal horizontal e vertical nós teremos concluído um ciclo grande de sinalização viária municipal e chegaremos até meados de 2017 com cerca de 330 municípios sinalizados com recursos que são arrecadados com multa nós não fazemos mais do que a nossa obrigação em função do fato de haver uma correlação direta entre melhoria da sinalização segurança viária e redução dos indicadores de acidente o que é óbvio para todos nós e nós vimos isso também em Curitiba e em outros capitais onde a sinalização viária municipal é evidente é óbvio que há uma condição melhor de orientação para os condutores esse modelo de escola pública nós já recebemos cerca de 55 mil pessoas já tivemos cerca de 22 mil cidadãos que foram capacidades pela escola pública de trânsito e nós continuamos investindo significativamente como eu falei nós reformamos por próximo por favor nós já investimos recursos significativos nas nossas unidades e chegaremos se Deus quiser até meados de 2017 com todas as nossas unidades inclusive a nossa sede aqui que passa por um processo de reforma grande totalmente reestruturadas e já estamos contratando um serviço de manutenção aquilo que nós fizemos no município nós levamos para o estado o estado não tem esse hábito de manter os seus próprios dessa forma um serviço de manutenção permanente para que os nossos sucessores encontrem um detran melhor um detran mais apropriado do que aquele que obviamente nós recebemos o próximo por favor tá bom não bom a sinalização de trânsito já chegamos a 232 com mais os 47 que estão aí com mais os 36 nós chegaremos a 330 municípios já com investimentos em sinalização que chegam na ordem de 40 ou 48 milhões de reais o próximo por favor bom uma outra questão interessante é que o Detran tinha um compromisso social em situação de pendência que é o atendimento a pessoas que necessitam de exames médicos especiais que são os portadores de necessidades especiais nós enviamos os esforços para tentar regularizar isso e hoje nós já temos um avanço significativo na oferta dessas alternativas de exames médicos especiais inclusive incluindo clínicas de avaliação médica e psicológica no interior do estado porque nós só atendíamos os cidadãos aqui em Curitiba e hoje nós temos um advento muito importante que foi criado por lei por mensagem do governador Beto Richa que é o projeto das juntas médicas e as juntas psicológicas em nível de recurso nós não atendíamos aos cidadãos nesse aspecto e eu tenho certeza que o trabalho das juntas tem dado maior clareza e maior transparência àquelas pessoas que necessitam de um recurso e que não tinham como recorrer porque nós não tínhamos como contratar e hoje nós contratamos esses profissionais e pagamos esses profissionais por jetom que foi um projeto que foi aprovado isso tudo para atender a população que precisa logicamente de mais transparência nesse aspecto próximo por favor os leilões de veículos também nós batemos recordes históricos de leilões de veículos mas a rotatividade dos leilões dos pátios é muito grande nós desocupamos e rapidamente eles são ocupados razão pela qual nós precisamos de processos de fiscalização mais intensivos e precisamos também fazer com que o nosso projeto de identificação veicular que é uma parceria público-privada aquela que eu comentei com os senhores que estamos tratando com o governo federal seja concluída ao longo desse ano para que nós consigamos tirar de circulação cerca de 20 ou 25% da frota que circula de forma irregular e isso também se traduz num processo de arrecadação diretamente relacionada para o estado e também para o município uma vez que o IPVA ele é repartido estado e município na ordem de 50% o próximo favor Bom, no ambiente interno que eu reputo de suma importância para concluir nós tínhamos um problema muito sério de falta de reconhecimento das atividades funcionais no Detranho do Paraná e a exemplo do que nós fizemos no município também nós avançamos nisso e hoje nós temos as gratificações de encargos especiais que eram oferecidas por decreto totalmente legalizadas por projeto de lei do governador Beto Rich nós temos funções comissionadas de confiança onde os nossos estatutários tem condição de concorrer num processo seletivo interno a essas funções gerenciais que são pagas com valores significativos para que sejam gerentes de divisão de setores e nossos supervisores quando antes não havia esse advento então nós temos 225 funções comissionadas de confiança e é por concurso eu tenho a discricionalidade de nomear mas fiz questão de trocar ideia com o nosso sindicato com os nossos funcionários para evoluir num processo contínuo de seleção por concurso interno do Detran perfeito pois não finalizando nós conseguimos avançar muito no quadro próprio do Detran que hoje é uma autarquia de fato e de direito porque os funcionários hoje do Detran pertencem ao quadro próprio projeto de lei também do governador Beto Rich obrigado desculpe a minha demora muito obrigado a todos nós agradecemos convidamos o senhor para tomar assento aqui a mesa e vamos abrir no máximo 10 inscrições 2 minutos para a formulação da pergunta inscreva-se e o vereador Pedro Paulo fará as inscrições vereador Serginho Tico Cusma Pedro Paulo Chico do Beraba Pedro Paulo por gentileza leia a relação senhor presidente inscritos vereador Paulo Salamuni vereadora Julieta vereador Felipe Braga vereador Pedro Paulo vereador Helio Vibirte Tico Cusma e vereador Chico do Beraba quantos inscritos são 7 inscritos me inscreva ou ilustre no máximo vereador Tito Zeglin também então vamos a primeira rodada três vereadores farão perguntas após o que o senhor dará a resposta terá 5 minutos para respondê-los então o primeiro a perguntar vereador Paulo Salamuni dois minutos senhor presidente eu quero em meu nome pessoal e da bancada do partido verde que lidero nesta casa vereador cristiano santos vereador aladim luciano e também da bancada da maioria dar as boas-vindas ao Marcos Elias Estrade da Silva e cumprimentar o vereador Serginho por ter nos propiciado esta tribuna livre saudar a sua família ser estimada sempre acolhida aqui e aos colegas gestores do Detran eu também faço uma menção ao Birajar ao Tércio que foi meu colega conselheiro do glorioso Santa Mônica clube de campo também tivemos mas para fazer um registro Marcos que o Detran é um patrimônio do povo do estado do Paraná e ao longo do tempo ele vem sendo aperfeiçoado e eu fico muito feliz porque acompanho nós permanentemente ligados a esta evolução do Detran e dizer que é um dos órgãos que nos orgulham aqui no sentido de que eu vou dar um exemplo pessoal quando fiz a reciclagem fui lá como qualquer cidadão em todos os aspectos não conversei com ninguém fiz a reciclagem fiquei feliz lá porque acabei ganhando o nome da turma virei nome de turma e quando era presidente da câmara aqui mas para dizer que realmente cumprimentar o teu trabalho e esta continuidade esta gestão como um todo e que implica na manutenção de prédios dizer que isto não é um desperdício isso é um patrimônio do povo e é para ele que este serviço é executado eu faço esse registro conclua vereador por gentileza é totalmente insuspeito porque nós temos que ser justos entender a questão institucional e apoiar aquilo que está sendo bem feito independente de partidos de ideologia porque isto vem ao encontro da cidadania e do bem estar geral do povo do estado eu faço esse registro e dou as boas-vindas a vossa senhoria a esta casa obrigado pedimos por gentileza os vereadores que se atentem ao horário ali que daí não precisa dar a prorrogação vereadora Julieta Reis a próxima inscrita em primeiro lugar cumprimentar meu amigo Marcos Tralho da Silva já conhecido nosso da época que da Secretaria Municipal do Meio Ambiente que também é tão competente na sua atuação na Diretoria de Proteção Animal lá cumprimentar a todos os diretores e convidados que estão aqui hoje e principalmente cumprimentar o Marcos pela competente e séria administração que está tendo na DETRAN Paraná e esse patrimônio nosso e principalmente com relação a cada vez mais a organização para que a nossa população possa ter a sua reciclagem a sua renovação de carteira cada vez mais rápido eu queria perguntar para o Marcos essa questão do simulador de direção veicular que na época que foi instalado teve tanta polêmica com relação às autoescolas porque acharam que isso ia encarecer as taxas não só das autoescolas mas principalmente para o cliente que lá vai procurar os seus direitos e tem que pagar uma taxa mais alta em função desse simulador veicular eu gostaria de saber a sua a sua opinião sobre essa questão muito obrigada parabéns a você Marcos próximo vereador Felipe Braga Cortes parabéns toda a equipe do DETRAN o Marcos Strat DETRAN patrimônio do estado do Paraná e realmente nesses últimos anos evoluiu evoluiu bastante então de fato em função da administração toda dos funcionários da casa da diretoria que está aqui presente duas perguntas Marcos uma qual a tua análise a respeito da Via Calma é uma ação aqui da cidade de Curitiba e assim na questão disso se pode ser levada a outras cidades e se a análise de vocês tem sido a princípio que a gente vê a análise da imprensa no sentido de diminuição de acidentes trouxe bom resultado e a outra é até a respeito do projeto de lei de nossa autoria ainda está em trâmite para se estabelecer os convênios que seria a possibilidade da guarda municipal em alguns casos nós tivemos até no DETRAN conversando com a sua assessoria mas também na guarda municipal na CETRAN para que a guarda municipal possa fazer a fiscalização e a multa de veículos no caso de parques e praças e escolas quanto ao distúrbio ao distúrbio que hoje é o que 80% das ocorrências da polícia militar do Paraná é a questão de som alto bagunça bebida enfim isso talvez seja um avanço já que a guarda municipal tem essa condição já prevista em lei lei federal então nós estamos tentando avançar em relação a isso para que a guarda municipal possa efetivamente em alguns casos fazer a multa lavrar a multa no caso de perturbação de som alto principalmente em parques e praças era isso no mais cumprimentar pela gestão e que o DETRAN sempre siga em frente como eu disse o DETRAN é de todos os paranaenses obrigado com a palavra então o senhor por 5 minutos inicialmente eu queria agradecer as palavras do vereador Salabuni sempre gentis e com uma condição de conhecedor de algumas questões que envolvem também a área ambiental já de há muito a questão dos simuladores vereador e jurídica nós temos uma portaria que não obriga aos donos de centro de formação de condutores a terem um simulador perfeito apesar de nós termos um pacto com uma resolução do conselho nacional de trânsito que estabelece essa condição de obrigatoriedade para os simuladores nós temos um cronograma estabelecido com o centro de formação de condutores para o uso dos simuladores e eu me recordo que quando do início do processo de introdução dos simuladores no centro de formação de condutores eu fui contrário porque nós não víamos nenhum tipo de condição de transpor aquela prática que é feita no simulador com as atividades que acontecem na rua mas ao longo desse período as condições tecnológicas dos simuladores evoluíram muito e como condutor já de certa data eu já sou condutor desde 1979 quando a pessoa entra em contato com o simulador e já tem a habilidade específica de dirigir ela tem uma percepção quando os candidatos que nunca dirigiram e passam a frequentar as suas aulas nos centros de formação de condutores sentam no simulador eles devem ter e tem uma percepção diferente então no sentido da prevenção no sentido das práticas iniciais da condição de controle dos pedais juntamente com a com a com a integração com o veículo câmbio volante visão chuva eu acredito que é uma coisa didaticamente muito importante e como evoluiu a tecnologia ele já retrata uma realidade muito maior inclusive os de caminhão eles são muito reais porque a tecnologia avançou muito e nesse sentido os próprios centros de formação de condutores eu tive reunião aqui como presidente da associação nacional dos detran com 22 estados 22 sindicatos que aprovaram a utilização do simulador e passaram a utilizar de forma não imposta por opção agora tem crescido a adoção dos simuladores em Londrina acabou de ser inaugurado um centro específico para isso nós levamos ao conselho nacional de trânsito a possibilidade de que haja o compartilhamento foi uma medida que o Paraná levou e o que o CONTRAN adotou e já editou numa portaria nova que o compartilhamento entre centros de formação de condutores é possível e com isso é uma medida de uso mais econômico do simulador agora sempre que existe alguma questão que envolve o uso de alternativas o centro de formação de condutores tem planilhas e é possível que essas planilhas gerem algum custo sabendo que uma aula no simulador deve ter um custo muito menor do que uma aula com um veículo que sofre depreciação risco de acidentes etc e tal então essa planilha como eu não conheço eu não posso discorrer sobre ela a questão que envolve o nosso trabalho com a guarda municipal caminhou até determinado ponto mas nós verificamos algumas restrições de ordem legal eu acho que a Marli participou disso junto com o capitão com o major Clempis agora podemos voltar a conversar mas a informação que a minha assessoria disse é que tem restrições legais para que isso aconteça mesmo porque a guarda já tem essas atribuições que são dadas eu acho que por questões que envolvem o meio ambiente ou por normativas ambientais mas tudo que for possível para integrar esforços nós temos feito isso para a área de educação para o trânsito com intensidade e som alto também a educação que eu acredito que deveria ser uma medida mais frequente da própria Secretaria Municipal de Trânsito a questão da Via Calma quem conhece planejamento urbano e tem muita competência para tratar esse assunto é o nosso IPUC eu conheço a estrutura do IPUC conheço a competência dos profissionais que lá estão sei das suas intenções o que nós precisamos discutir e convidamos a secretária Luisa com quem eu tenho tido relações importantes em relação às questões que envolvem o Conselho Estadual de Trânsito que eu sou vice-presidente também ela expôs os motivos pelos quais implantou-se nós questionamos do Conselho de Trânsito nós temos essa autonomia essa obrigação de fazer ela levou os números e nós estamos acompanhando os números o que eu acredito é que as cidades foram feitas para as pessoas não foram feitas para os veículos no entanto nós temos que tentar evidenciar medidas de planejamento estratégico para a cidade que Curitiba sempre teve essa tradição para que nós consigamos fazer com que a Via Calma por exemplo seja imposta durante o dia e que se permita um fluxo melhor de veículos durante a noite cujo movimento é pequeno e até por uma questão de segurança pública porque as pessoas também há outros problemas que os centros urbanos trazem mas de qualquer forma a Via Calma ela foi apresentada nós avaliamos e estamos acompanhando os números e os indicadores para tentar fazer com que haja também sugestões do nosso conselho estadual de trânsito pelo subscrito o vereador L. Virbinski eu queria cumprimentar o presidente Marcos Trani e o país passa por uma uma situação uma crise de gestão e cumprimentar cumprimentando toda a equipe aqui o Birajara e todos eu acho que no Detran sobra capacidade de gestão e tem dado exemplo no governo Beto Richa e com toda a evolução que o Detran teve e os resultados que tem apresentado então eu queria deixar aqui meus cumprimentos a toda a equipe ao vereador Serginho que traz um tema realmente muito importante queria registrar aqui até por coincidência a presença do Choma do Carlos Choma que é um dos apoiadores dessas medidas preventivas de trânsito lá da região leste e por coincidência estava aqui e está aqui nos visitando eu gostaria de perguntar ao presidente qual é a arrecadação total do Detran anual e quanto cabe a Curitiba de IPVA e que outros repasses diretos ou indiretos o Detran tem para a cidade de Curitiba sendo a capital até proporcionalmente imaginamos que teria uma participação maior e então seriam essas as perguntas e deixar aqui os parabéns aliás registrar o presidente também é um grande músico aí na quinta-feira está lançando um CD aí e queremos estar presentes lá para prestigiar próximo inscrito vereador Kiko Kuzma obrigado senhor presidente cumprimento também a iniciativa do vereador Serginho do Posto cumprimento o presidente Marcos Trades toda a sua equipe em especial Bilajara Schraib que também faz um excelente trabalho e foi companheiro nosso do PSB e na realidade presidente Marcos Trades agradecer a sua presença a presença da equipe demonstrando respeito a Câmara Municipal e fazendo essa prestação de contas isso é importante não somente para os vereadores mas para toda a sociedade curitibana a gente fica feliz da sua presença de um órgão estadual vir até a Câmara Municipal demonstrar esse respeito e fazer toda essa explanação então como os demais vereadores falaram toda essa administração do DETA tem o nosso respeito tem o nosso apoio e a gente espera que continuem nesse caminho com inovações para a cidade para o estado e para o nosso país parabéns pela sua gestão próximo inscrito vereador Chico do Beraba senhor presidente gostaria em primeiro lugar de parabenizar o meu amigo Marcos Strad em revelo conhecedor do seu trabalho e parabenizar mais ainda o governador Beto Richa por ter escolhido a vossa excelência para ocupar o cargo onde desempenha que é o DETRAN e doutor Marcos Strad recentemente foi aprovada essa casa aqui uma lei para multar os piratas os carros piratas que circulam na cidade de Curitiba entre os carros piratas estão as vans escolares o Uber agora que está na nossa cidade também que o código de trânsito diz que para transportar qualquer passageiro tem que ser táxi até 7 pessoas é táxi e placa vermelha isso está no código civil e também tem um decreto da presidente dizendo da atividade do motorista de táxi qual é a postura do DETRAN como que ela reconhece é de responsabilidade de quem multar esses piratas é o trânsito é o BPTRAN é sei lá é o CETRAN a URBIS se o senhor tem aí pudesse nos auxiliar porque é uma dúvida muito grande hoje um fica jogando para cima do outro não é da responsabilidade de um outro para o outro e até agora ninguém mostrou ainda de quem é a verdadeira responsabilidade de fiscalizar esses carros piratas que circulam na cidade de Curitiba obrigado devolvemos a palavra então ao senhor por cinco minutos bom primeiro respondendo ao vereador Hélio Virbins agradecendo também pelas palavras que proferiu a meu respeito fico grato mas somos amigos de longa data vereador então acho que a suspeição viu muito obrigado pelo elogio bom a nossa arrecadação atualmente é de cerca de 1.1 bilhão de reais por ano essa é a arrecadação total perfeito e inclui inclusive a arrecadação que nós fazemos para terceiros principalmente na questão que envolve as multas de trânsito as infrações de trânsito e a arrecadação que nós fazemos através de uma taxa que nós cobramos para as clínicas que são credenciadas para executarem o serviço de avaliação médica e psicológica do Detranho Paraná e que nós devolvemos 80% do que arrecadamos para as clínicas de volta como prestação de serviço e pagamento do serviço que eles prestam aos cidadãos que aos nossos condutores que renovam e também aqueles que tem acesso a sua primeira habilitação os números do IPVA eu particularmente não conheço IPVA como é uma questão que envolve o imposto o Detran cobra taxas e cobra taxas pela prestação dos serviços que executa eu fico lhe devendo o número do IPVA mas faço questão de de repente mandar posso pedir para minha assessoria me lembrar disso para mandar que na realidade é um valor significativo e metade do que é arrecadado com o IPVA vem para Curitiba sob a forma de investimentos nós não temos grandes investimentos na cidade de Curitiba de forma direta mas nós temos investimentos na Polícia Militar do Paraná que nós temos o nosso BPTRAN que executa de forma concomitante viu vereador Chico a fiscalização do trânsito na capital assim como nós temos o convênio também com a Polícia Militar para outros municípios em que os agentes de trânsito são os policiais militares do estado do Paraná e isso nos traz um investimento significativo e paralelo acabamos de adquirir 100 motocicletas de mil cilindradas para a Polícia Militar nós temos o fundo de equipamento de trânsito que 60% do que nós arrecadamos fica com a Polícia Militar para investimentos em ações de trânsito e nós temos também as ações que temos desenvolvido com o município vez por outra de educação para o trânsito então a intensidade das fiscalizações e etc requer investimentos que muitos desses recursos saem do Detran nós também temos compromissos direto com a segurança pública do estado por determinação legal e repassamos recursos para o fundo estadual de segurança pública além do que nós também temos compromissos e sempre o Detran teve esse compromisso de repassar recursos para o DER para a manutenção das nossas rodovias estaduais perfeito? e é não sei se eu respondi então eu fico devendo o IPVA eu posso passar para o vereador vereador Chico a questão das vans nos foi trazida pelo vereador Jair Marcelino nós tivemos uma conversa boa nós tomamos uma medida de fazer uma integração entre município e estado naquilo que diz respeito a vistoria dessas vans nós estamos com um processo de acreditação eu não sei se o convênio já foi renovado ou não porque ele estava numa pendência de acreditação das vistorias que a URBIS de forma muito competente tem feito pelos veículos isso já ajudou e temos sim a reclamação do nosso amigo Marcos de Bem que é o presidente do sindicato que existe o transporte irregular de pessoas com vans que são vans piratas a normativa efetiva para que essas vans passem a funcionar quem concede esse alvaral é um licenciamento uma possibilidade deles fazerem o transporte é o município ao que me consta não é isso? é uma questão que envolve o município e a fiscalização eu acredito que nós podemos fazer sim de forma conjunta eu não sei como é que a polícia militar tem feito e com que intensidade mas nós podemos nos debruçar sobre esse problema de forma mais intensiva para saber de que forma que junto com a Secretaria Municipal de Trânsito nós podemos traçar uma estratégia conjunta nós possamos intensificar as verificações não só da circulação irregular mas as condições nas quais elas circulam no município quesitos de segurança se elas tem algum tipo de combustível alternativo gás etc isso tudo nós podemos fazer de forma conjunta com a polícia militar ou a questão do Uber o Detran não entrou nesse mérito também que envolve uma normatização municipal mas se você quer saber a minha opinião em relação ao Uber eu particularmente sou contra a qualquer tipo de iniciativa que seja distinta daquela que já existe na cidade de Curitiba porque me desculpe é um balanço é uma conta que não fecha enquanto nós temos obrigações inclusive taxas que a Urbis cobra dos taxistas que eu acho que é de 1.600 reais se não me engano por ano para renovar as suas licenças e uma concorrência que eu considero uma concorrência desequilibrada apesar de nós entendermos que as características dos veículos são outras são os veículos melhores talvez para o transporte mas eu acredito que se nós pudéssemos caminhar para uma condição de regularização de todos poderia ser melhor já que isso não acontece particularmente a minha opinião como cidadão é ser contra apesar de ser um transporte que lhe traz conforto e traz garantias também mas pelo fato de haver um desequilíbrio entre aquilo que fazem os nossos taxistas que pagam impostos e quem tem uma diferença como por exemplo cungunha e também a zika da vizinha quer dizer problemas se você pudesse clarear um pouquinho esse assunto o outro assunto que me ingiriza nesse momento estas empresas que vêm de fora explorar o serviço aqui em Curitiba como é que fica essa situação Minas Gerais Porto Alegre locadoras que tiram alvará aqui na cidade ganham dinheiro aqui na cidade e pago o IPVA pelo que me consta pago o IPVA na sua cidade de origem então se pudesse me esclarecer eu já ficaria satisfeito muito obrigado e não mais só parabenizar a equipe porque está em boas mãos o nosso Detran próximo inscrito vereador Jairo Marcelino obrigado presidente quero cumprimentar o doutor Marcos Trade eu que posso dizer que comecei lá no Detran trabalhando lá com também o doutor Marcos Prado o senhor deve ter lembrança dele então de Marcos Prado para Marcos Trade quero aqui também cumprimentar toda a sua equipe que tem dado um atendimento excepcional para todos os paranaenses quando o Chico fez a pergunta o Major Caps tem sido um parceiro nosso contra a pirataria tem nos ajudado quando existem as Blitz tem encaminhado o pessoal junto com a Urbis e junto com o Detran na apreensão doutor Marcos eu sei que é pouco tempo mas eu gostaria de saber das novas multas que foram agora instituídas a nível federal onde o veículo pirata que estiver transportando o passageiro pirata vai pagar R$ 1.199 parece que a partir de novembro isso e vai dar o direito da apreensão do veículo porque hoje não existe apreensão existe aquela multa de R$ 85 e que eles pagam e saem dando risada a câmara na semana que passou aprovou aqui uma câmara o valor de uma multa de R$ 1.700 para esses veículos e que estamos tendo dificuldade para saber como vai ser cobrado mas eu gostaria de já tivemos conversando já falamos mas para que se torne público aqui perante este plenário é sobre os exames do EAR que é é um serviço de renumerado para os profissionais mas está vindo o toxicológico que são o exame paralelo e o valor é R$ 300 e tantos reais cada um deles isto onera tanto o motorista profissional como aquele cidadão que vai tirar a carteira eu sei que para o profissional aliás para quem não usa quem não está no trabalho profissional não precisa fazer o EAR faz só o toxicológico mas leva 15 dias para sair o resultado eu peço eu peço senhor presidente que segure é muito importante a pergunta e por isso nós temos aqui hoje uma ilustre presença aqui pediria ao vereador Chico do Berá para você obrigado Chico para concluir como fica uma pessoa de idade lá com 75 80 anos que ainda não é o nosso caso mas vai ser como é que ela vai ter que ir lá fazer esse exame para dizer que ela não usa droga com a palavra a vereadora professora Josete obrigada primeiro parabenizar o vereador Serginho do Poço pela iniciativa certamente nós temos que valorizar os órgãos públicos e o DETRAN para nós é uma referência eu acho que é um serviço prestado com qualidade e é muito importante que a gente faça esse reconhecimento público parabenizar também o Marco Strade nós temos aí já uma caminhada anterior quando você era enfim fazer a parte da gestão aqui que diz respeito ao departamento do zoológico enfim que depois foi ampliado e a gente teve a oportunidade de acompanhar seu trabalho sempre muito competente mas uma dúvida que eu gostaria de fazer ou até para que você pudesse indicar para nós sobre as últimas pesquisas o que existe em termos de pesquisas aqui do Paraná ou levantamentos do próprio DETRAN em relação às multas de trânsito enfim infrações e acidentes que dizem respeito a motoristas alcoolizados se existe um levantamento e se há um comparativo desse levantamento entre o período enfim anterior onde a lei digamos era menos branda e depois a lei seca se houve uma redução efetiva no número de acidentes fatais enfim que tipo de pesquisa existe até para que a gente possa buscar mais informações obrigada para concluir o bloco com a palavra o vereador chicarelli bom dia ilustre convidado senhor marcos quero primeiro discernar meus parabéns em público eu já havia feito em particular mas aprendi a respeitar mais vossa senhoria a partir de vários elogios que nas minhas caminhadas eu percebi de pessoas humildes batalhadoras que trabalhavam ao redor do zoológio de Curitiba sem papas na língua falaram que essa opinião deles é evidente que o senhor foi o melhor gestor que passaram naquele jardim botânico isso não são palavras minhas são palavras da população e eu gostaria de levar isso até a vossa senhoria segundo a minha pergunta eu tenho recebido vários questionamentos de bicicletas problemas com ciclistas com aumento de ciclistas que é bom mas tem trazido consequências principalmente para idosos e questões de calçadas até eu penso em trabalhar mais em algum sentido a gente entende o papel do Detran atende a regulamentação do Contrans mas eu queria saber se há na atual gestão uma conversa para participar de algum seminário alguma discussão para melhorar nesse sentido a questão dos ciclistas nas ruas especialmente nas calçadas de Curitiba obrigado com a palavra então senhor diretor para as respostas bom vereador Tito eu quero dizer ao senhor que nós ao longo desses cinco anos já fizemos dois ou três leilões especificamente para conduzir esse veículo para um processo de reciclagem que subentende a destruição do veículo e a separação dos materiais mais nobres metais plástico etc que tem sido feito com certa frequência o problema maior dos pátios é o fato de nós termos com a intensidade com o aumento das fiscalizações nós temos sempre um aumento de veículos que chegam nos pátios porque 25% da frota no país como um todo em regiões diferenciadas como o nordeste esse indicador é muito maior esse percentual é muito maior 25% transita de forma irregular que são veículos ou que tem alteração de característica ou veículos que tem algum tipo de problema relacionado às pendências que tem com o estado pagamento de IPVA veículos que por conta disso não tem o seu licenciamento esses veículos todos tem que ser recolhidos para os pátios nós estamos tomando medidas através desse projeto também de identificação veicular para que nós consigamos chegar no nível das blitz e já conseguimos agora que o banco do Brasil desenvolvesse conosco e o banco rendimento um sistema de débito com cartão multibanco o que significa isso? significa que os cidadãos vão poder regularizar suas pendências quando forem abordados nas blitz e poderão seguir sem a necessidade evidentemente de acordo com aquilo que for verificado de ocorrência com o veículo sem a necessidade de que esse veículo venha para o pátio eu acredito que ao longo do tempo isso vai diminuindo e nós podemos inclusive intensificar as blitz junto com a nossa polícia militar para fazer com que isso ocorra então as questões ambientais e as questões de saúde pública são graves e muito graves no país em relação a pátios veiculares no país como um todo são pátios da polícia rodoviária federal da receita federal dos detran dos departamentos de estrada de rodagem da polícia rodoviária estadual envolve um das polícias enfim envolve um complexo muito grande nós temos um projeto que já está pronto que é um projeto de concessão que nós pretendemos licitar também esse ano que resolve pelo menos ao longo do tempo o problema que nós temos em 542 pátios que o estado do Paraná tem e nós recebemos a incumbência e a determinação do governador o detran recebeu essa incumbência apesar de ter só 35 pátios dos 542 que existem no estado de regularizar essa situação no estado todo é um projeto inédito nós trabalhamos dois anos e meio para conceber esse projeto ele já está pronto e nós estamos só finalizando o processo de aprovação do executivo nos devidos comitês que dizem respeito às concessões e às parcerias público-privadas para lançar esse edital que ao longo dos próximos cinco anos nós pretendemos resolver o grande problema são os veículos que são de bloqueio judicial eu acredito que o judiciário tem uma responsabilidade também sobre isso e deveria guardar os seus veículos da mesma forma como o executivo estadual tem feito nós temos recebido esses veículos por determinação judicial por uma questão institucional como bem mencionou o nosso vereador Salamuni porque graças a Deus nós temos tratado das instituições preponderantemente sobre os nossos interesses pessoais mas nós não temos a obrigação de receber esses veículos mas caminharemos para um processo de redução drástica disso e já conseguimos um primeiro passo com o judiciário para fazer com que os veículos sejam vendidos sob determinação judicial e que esse recurso fique depositado em poupança então além da questão ambiental além da questão da saúde pública nós temos tido perdas significativas com a depreciação quando poderíamos ter algum resultado com o rendimento do recurso do veículo que poderia ser depositado efetivamente para render para corrigir pelo menos em parte esse capital em relação as multas o mesmo tratamento é dado para as vãs escolares dessas multas houve um aumento significativo sim das multas com uma reforma que foi feita por medida provisória que foi a 699 do código de trânsito brasileiro que trouxe algumas surpresas inclusive porque nós fizemos uma série de sugestões algumas delas como associação nacional de detrans foram acatadas pelo senado que a relatoria final do projeto ficou na mão do senado para conclusão algumas não foram acatadas mas as multas aumentaram de forma significativa pelo fato de talvez o legislador entender que através de medidas mais de punição os cidadãos passem a ter um outro comportamento em relação ao trânsito do país como um todo o caso do toxicológico eu quero responder de forma muito clara que eu sou talvez o único diretor é o vereador Jair eu estou fazendo a resposta do vereador Jair agora não é isso? eu talvez seja o único diretor de detran do país que é a favor do exame toxicológico a forma pela qual ele foi concebido ou a forma como ele tem sido implementado já é uma outra questão que tem mais uma característica operacional o detran do Paraná há exemplos de outros 18 detran do país não entrou com nenhum tipo de medida para tentar derrubar o exame toxicológico pelo princípio que nós acreditamos que é um princípio um pouco mais adequado de entender que independente das aspirações ou dos interesses das categorias profissionais que estão aí e nós sabemos que os transportadores os grandes frotistas os trabalhadores autônomos que atuam na hora de trânsito tem um papel preponderante até para a questão que envolve a logística do país como um todo nós entendemos isso mas nós tratamos de cumprir com uma lei que foi votada pela Câmara dos Deputados sancionada pela Presidente da República entrou em vigor e nós ficamos sem saber o que fazer e passamos a adotar o exame para cumprir com essa determinação legal agora eu entendo que nós temos que discutir o custo discutir o encaminhamento das pessoas que porventura tenham tido o seu direito de dirigir suspenso por conta do exame toxicológico que também pode acontecer por conta do exame médico uma pressão alta e nós não sabemos de fato qual foi o resultado prático do exame porque isso é uma relação que existe entre o condutor e o médico que o atende na clínica agora a forma como ele foi concebida cabe uma discussão cabe um processo de reorganização e em relação ao exercício de atividade profissional remunerada o EAR nós também temos que discutir eu já me predispus com o senhor para que nós pudéssemos abrir uma agenda no Denatran para tratar das questões que envolvem o EAR de que forma que ele foi concebido se ele tem alguma característica também que detecta com algum grau de precisão o uso de drogas mas o exame toxicológico detecta os usuários contínuos de drogas são aqueles que se utilizam de psicoativos anfetaminas e isso faz com que ele tenha uma condição maior e melhor uma vez que a cada 5 anos ou a cada 3 anos os motoristas voltam para fazer as suas renovações de habilitações professora Josete nós temos um dado interessante sempre que nós aumentamos a fiscalização no trânsito com o uso dos etilômetros através da nossa polícia militar nós detectamos os motoristas que conduzem e continuam conduzindo sob efeito de álcool infelizmente mas isso cada vez que nós aumentamos a fiscalização nós reduzimos os indicadores de acidentes mais graves e reduzimos as mortes no trânsito houve um dado acho que de 2014 que nós reduzimos em Curitiba cerca de 13 ou 14% ou um minuto opa, muito obrigado das mortes pelo uso ou pelo fato de nós termos intensificado as fiscalizações com o uso de etilômetros eu quero garantir a vossa excelência que nós já estamos num processo de aquisição de 700 ou 800 etilômetros vamos intensificar o uso de etilômetros é um investimento de acho que de 10 ou 15 15 milhões que o Detran do Paraná está fazendo em convênio com a polícia militar justamente para intensificar as fiscalizações porque a irresponsabilidade muitas vezes faz com que nós tenhamos os indicadores de acidentes que nós temos hoje no país o vereador eu queria agradecer nós tivemos uma relação muito próxima com os ambulantes e tentamos resolver vários problemas em diálogo contínuo que foi o que determinou naquela ocasião o próprio prefeito Beto Richa nós temos tido sim uma interação com o setor do cicloativismo tivemos uma publicação de um documento importante que é uma cartilha que envolve tudo que diz respeito às atitudes deles também como ciclistas para com os demais para com o trânsito e temos tido uma conversa muito próxima com eles em relação a isso eu acredito que nós precisamos intensificar isso e levar cada vez mais a consciência aos nossos condutores de que no trânsito nós temos prioridades e as prioridades são o pedestre o ciclista o motor ciclista porque eu sou motor ciclista cadê o Cacá não está aí? eu sou motor ciclista também e por aí afora o maior 30 segundos só o maior tentando proteger o menor perfeito? então vereador qualquer sugestão que haja nesse aspecto e que haja a condição de o Detran do Paraná passar a discutir isso com mais intensidade por favor nos encaminhe que nós estaremos preparados para tentar fazer com que isso seja mais evidente ainda em relação àquilo que nós temos feito que eu acredito que ainda é muito tímido mas eu acho que nós podemos avançar mais perfeito? mas a interação nossa com o pessoal do cicloativismo tem sido legal tem sido boa agradecemos então a presença do Detran vindo fazer essas exposições responder aos questionamentos dos senhores vereadores e declaramos encerrada a tribuna livre agradeço a todos Obrigado. Uma foto com vocês. Só o pessoal do Detrans, vereadores também? Será? Vereadores aqui em cima, que quiserem. Obrigado. 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 Tá. Consultamos, passamos ao horário destinado ao grande expediente. Pergunta aos senhores vereadores, se há acordo. O PROS tem acordo. O PROS tem acordo. O PROS faz acordo. Acordo firmado. Senhor presidente, grande expediente. Vereador, professor Galdino. Senhor presidente, devido ao tempo da exígua e os funcionários da casa também trabalhando muito, vamos aí para um acordo aí, então. Fecha hoje aí, amanhã a gente continua o grande expediente. Obrigado. Segunda-feira. Pedimos aos senhores vereadores que registrem suas presenças. Senhores vereadores, podem registrar a presença. Próximo-feira. Controlista, professor Galdino. Enquanto os senhores vereadores registram a presença, agradecemos a presença de Marcos Cordioli, da cultura que se encontra aqui participando da reunião. Virador Jairo Marcelino, Virador Jairo, registrando sua presença. Senhor secretário, fará a rechamada dos senhores vereadores. Bruno Pessuti, ausente. Kompani, ausente. Noemi Arrocha, ausente. Tiago Gewehr, ausente. Zé Maria, também ausente. 33 presentes, 5 presentes, senhor presidente. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, damos por encerrada a presente sessão, convocando outra ordinária para segunda-feira, a hora regimental, com a ordem do dia publicada no Diário da Câmara. 33 vereadores presentes, está encerrada a sessão. Tô Death하면서. Tôとかиваем. 33 день de dezembro da Câmara. 22 de dezembro do dia publicado da Câmara. 241. 28 dezembro da Câmara.